Música Muito bom dia a todas e a todos. Damos início a nossa audiência pública por mim presidida, deputado Márcio Pacheco, em nome da Comissão de Constituição e Justiça. Então, nos termos regimentais, convocamos para audiência pública presencial da Comissão de Constituição e Justiça, em conjunto com a Comissão de Defesa Civil, Comissão de Saúde, Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia e Comissão de Servidores Públicos. Senhores deputados, membros efetivos e suplentes de todas as comissões aqui citadas. Queria, antes, porém, convidar para a mesa o senhor deputado, presidente da Comissão de Defesa Civil, não se encontra, deputado Rosenberg Reis. Quero convidar para a mesa a deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Saúde. Deputada Marta, queria convidar a deputada Marta Rocha. Sua excelência, deputado delegado Carlos Augusto, presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. O deputado Rodrigo Amorim, presidente da Comissão de Servidores Públicos, está a caminho, já avisou. Citar aqui a presença do deputado Alexandre Kinoplock, vice-líder de governo, que já se encontra aqui conosco. A presença do nosso decano, presidente e membro da Comissão de Constituição e Justiça, Orçamento e Tributação também, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Deputado Atia Ju, obrigado pela presença. Deputado Marcelo Dino, que certamente entre nós, juntamente com o deputado Coronel Salema, são valiosíssimos para o debate dessa pauta, que conhecem profundamente o tema. Quero citar aqui... Coronel Salema já está ali no meio do... Patente é outra coisa. Deputado, espera aí. Bom dia a todos e a todas. Eu queria até fazer uma troca aqui, se vossa excelência me permitir. Pedir ao coronel Salema para representar a Comissão de Segurança e Assuntos de Polícia, porque ele é vice-presidente, está como vice-presidente, ele conhece mais do assunto. Obrigado, deputado Carlos Augusto, generosidade. Obrigado da minha parte. Eu queria citar aqui o coronel Renan, e da nossa honrosa Polícia Militar, o tenente-coronel Schauber, que está aí também conosco. Quero cita-los. Têm sido valiosíssimas as colaborações, tanto do Corpo de Bombeiro, como da Polícia Militar. A equipe técnica é primorosa. Quero, em nome dos senhores, agradecer, primeiro, sempre a forma atenciosa, colaborativa, que os senhores trabalham com o parlamento. Muito obrigado. E, na pessoa dos senhores, quero citar aqui o secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique, e o nosso coronel Leandro, da Defesa Civil, e o secretário de Estado do Corpo de Bombeiro, em seus nomes, agradecer a toda a corporação, aos oficiais, aos praças, que estão aqui representados também, através dos sindicatos e através dos seus movimentos. Esse é um tema, um tema que será debatido do projeto de lei da proteção social, e do sistema de proteção social dos militares do Estado do Rio de Janeiro, que incorpora, obviamente, a PM e o Corpo de Bombeiros. Esse tema recebeu, na casa, mais de 260 emendas, portanto, não é um tema simples, é um tema que carece de um debate aprimorado, com muita atenção, e assim será feito. Eu queria, como a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, ela tem no seu objeto discutir constitucionalidade, legalidade, juridicidade, eu preciso ter muita atenção para que, no mérito, o projeto seja debatido pelas outras comissões, das quais eu também colaboro. Eu queria, por uma questão de ordem, não sei se deputada Marta Rocha, deputado de Salema, deputado de Kinoploch, assim, não se opuserem, eu queria chamar um representante da PM, um representante do Corpo de Bombeiros, para uma breve exposição sobre a matéria. Sobre, é nesses termos, coronel Renan, não sei se é o senhor que pode fazer, ou o Chauvet, aqui, é uma exposição sobre os pontos principais deste projeto. Eu acho que isso nos ajuda, o tema, e aí os deputados que aqui quiserem, deputado aí, Marta Rocha, pode... Aí podemos fazer as considerações. Quero... Pode falar, eu acho que pode falar da... vou autorizar que use a tribuna, não vejo problema nenhum. Coronel... O presidente da associação, quero citar aqui, o coronel bombeiro Carlos da Silva Ortiz, presidente da Associação dos Oficiais de Bombeiros, Valdelei Duarte, subtenente bombeiro, André Rios, advogado da PMS, Abaixão Cântara Neto, coronel, sargento Câmara, Nata das Praças, sargento de Portugal, Nata das Praças, tenente Newton da Silva, do SS Polícia. Então, para as suas considerações, coronel Choubert, por favor. Acho que já está ligado. Bom dia. Isso. Bom dia. Agradecendo a oportunidade de estar aqui no Parlamento. Me aposou um pouquinho, por favor, da tribuna. Obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui na Casa do Povo, no Parlamento do Estado do Rio de Janeiro, para falar dessa matéria que nos afeta. Bom, esse projeto começa a ser desenvolvido já em dezembro de 2019. Ele tinha profundas transformações na nossa legislação, mas, ao longo do tempo, nós fomos adequando, parando arestas e resolvendo, e foi esse projeto que nós podemos, tivemos a oportunidade de trazer aqui para casa, para que fosse analisado. Esse projeto, evidentemente, ele não é o ideal, mas ele é aquilo que foi possível fazer diante do cenário de recuperação fiscal que o Estado atravessa. Pois bem, ele surge da obrigatoriedade da Lei 3954, que é uma lei que altera o Decreto-Lei 667, para instituir o sistema de proteção social. A partir desse momento, o sistema de proteção social, ele deixa os militares do Estado, nós deixamos de ter um sistema previdenciário para ter um sistema de proteção social efetivamente. Então, basicamente, o projeto, ele trata desse sistema de proteção social. E, mais à frente, ele vai tratar de algumas normas remuneratórias. Por quê? Porque o sistema de proteção social, ele não é somente a parte que se tratava de previdência. Ela trabalha a parte de remuneração, saúde, algumas outras partes. Então, a primeira parte do texto é uma parte de definição, propriamente dita, do que é o sistema, os princípios, e tudo são normas de reprodução obrigatória do Decreto-Lei 667, a partir do artigo 24-A. Nós fizemos alguns ajustes de nomenclatura, como, por exemplo, no artigo 5º, é preciso ser dito isso, deixar aqui, que às vezes aparece isso no texto e não fica muito claro. Em 2012, o Rio de Janeiro fez uma migração do sistema de pagamento do antigo sistema SAP para o SIG-RH. Com essa migração do sistema, foi criada uma rubrica chamada diferença posto-graduação. Essa diferença posto-graduação, ela não tem regulamentação ainda. Por quê? Porque, até então, o militar que ia para casa por algum direito dele, com posto acima, ou com a melhoria de reforma, ele via no contra-cheque dele, efetivamente, o valor correspondente. Então, se o militar era um subtenente, ia para casa com soldo de primeiro-tenente, por quê? Porque ele tinha direito a segundo-tenente e uma melhoria de reforma a primeiro-tenente, ele enxergava no contra-cheque dele o soldo de primeiro-tenente. Hoje, não mais acontece isso. Vem uma linha de soldo, do que ele efetivamente foi para a inatividade, e, posteriormente, vem uma rubrica embaixo dizendo diferença de posto e graduação. Isso deu diversos problemas na época, até que a gente, junto com a SubGEP, junto com a SUSIG, conseguimos resolver isso, e hoje roda bem isso. Só que não existe essa rubrica legitimada na Lei 279. Então, ela está aqui. Então, toda vez que a gente fala na lei de eventual diferença de posto ou graduação, é essa rubrica. São os militares que têm um posto acima, com direito a posto acima, ou graduação acima, mas que recebem apartada essa rubrica, para ficar bem amarrado, de modo que não tenha ferido nenhum direito com a lei, da lei mencionar o soldo, e não vir, na base de cálculo, essa diferença. A gente repete uma norma aqui, que veio já na Lei 3954, que já estava prevista na Lei 5.260, do Rio Previdência, que a gente teria um regime próprio de previdência, dizendo que nenhuma regra dos servidores civis se aplica a gente. E aqui é importante a gente falar, desde 1998, os militares do Estado, eles não são servidores públicos militares, nós somos militares do Estado. Então, existem os servidores públicos e os militares do Estado. Não é melhor nem pior, é só uma nomenclatura que o legislador federal entendeu ser adequado separar. E aí o projeto continua falando da questão da administração, das atividades, procedimentos de gestão. Isso aqui foi construído com o Rio Previdência, esses artigos aqui da gestão do Rio Previdência, eles vieram com o doutor Aureliano, Sérgio Aureliano, e ficou acordado que o Rio Previdência faria toda a parte de compensação, toda a parte de recolhimento e pagamento, mas toda a fixação de proventos, toda a concessão de proventos e pensões seriam das corporações militares, porque a gente tinha alguns problemas e aí nós alinhamos, mas entendemos ser dessa forma. Houve a concordância do Rio Previdência, nós colocamos no texto da lei e assim consta na lei. Depois fala do custeio dos contribuintes e das contribuições. basicamente aqui são os militares, nós militares pensionistas, quem vai custear isso, e o aporte financeiro do Estado, no caso de insuficiência. E continua o projeto simplesmente regulamentando essas questões. No artigo 14, quando a gente fala de parcelas de caráter indenizatório, elas são indenizatórias aqui, e a menção foi para não contributividade da contribuição militar, que é o antigo desconto Rio Previdência. Hoje esse desconto é chamado contribuição militar. Ativo ou contribuição militar inativo. Hoje no percentual de 10,5%. A lei federal, nós repetimos aqui, que a partir de 1º de janeiro, esse percentual por lei pode ser alterado. E aí não nos compete, nesse momento, fersar sobre isso aqui, porque é simplesmente uma norma de reprodução. O desconto hoje é de 10,5%, que não incide sobre essas gratificações que estão aqui no projeto de lei. Não incidirão se for aprovado dessa forma. E o artigo 16 fala justamente da compensação do projeto de lei, da insuficiência de fundo. O Fundo de Natividades e Pensões Militares também é um artigo que foi colado aqui na íntegra do Rio Previdência, foi o Rio Previdência que trouxe, esse artigo passou pela PGE, passou pelos órgãos de regulamentação, não é um artigo da comissão. A comissão foi constituída pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Rio Previdência. Então esse artigo aqui foi um artigo deles, e assim foi incorporado no texto da lei. As normas gerais de transferência, nós colocamos aqui, elas basicamente são normas de transferência para a reserva remunerada, reprodução da lei federal. Nós colocamos aqui explicitamente, havia diversos entendimentos sobre a transferência por cota compulsória e transferência de militares, saída de militares ex ofício para a reserva remunerada. Nós pegamos toda a experiência que as corporações tinham e regulamentamos isso aqui, propusemos no projeto de lei, para que acabasse diversos entendimentos que haviam se o militar tinha direito à remuneração integral ou à remuneração proporcional. Enfim, aqui retrata todos os problemas que nós tivemos ao longo desses anos. Nós colocamos, em conversa com a PGE, nós conseguimos autorização, e junto ao governo também, para que a remuneração do militar por invalidez fosse calculada sobre a remuneração integral. e conseguimos colocar aqui no corpo da lei. A questão da beneficiária e sua habilitação nas regras de pensão militar, nós também fomos obrigados, por determinação da lei federal, incorporar o texto da lei 3765, que trata de pensões militares. Essas pensões, a parte de beneficiários, ela está seguindo a legislação federal. A declaração de beneficiários, nós colocamos ela aqui, é uma questão administrativa, não quer dizer que o militar declara os beneficiários, são os beneficiários que vão receber, ou se não declarar, eles não vão receber. É simplesmente uma questão de ajuste administrativo, para que caso ocorra eventos, órgãos, tanto a DGPIP no Corpo de Bombeiros, quanto a DVP na Polícia Militar, possa dar o melhor atendimento, o mais ágil possível, a quem já está passando um momento de dificuldade. Aqui, as pensões militares. Nós temos hoje três tipos de pensões... Bom, nós temos hoje dois tipos de pensões militares. As pensões militares, até dezembro de 2003, que são pensões onde o militar falecia, a pensionista recebia na íntegra o contra-cheque dele. Em 2003, em dezembro de 2003, veio a Emenda 41. O Instituto de Previdência, na época, entendeu que essas pensionistas deveriam ser tratadas como civis. Pois bem, no projeto de lei, nós tentamos dar uma acertada nisso, mas foi verificado que isso deveria ser por uma lei à parte. Então, existe um outro ciclo de pensionistas, que são as pensionistas de dezembro de 2003, até a entrada em vigor dessa lei. E tem as próximas pensionistas, que são as pensionistas a partir de a entrada em vigor dessa lei. Então, os militares que falecerem, ativos e inativos que falecerem a partir de 1º de janeiro de 2021, o salário dessa pensionista, se aprovada a lei como está aqui, vai ser exatamente o mesmo salário, com as mesmas rubricas do militar ativo ou do militar inativo. Aquelas pensionistas que eu mencionei anteriormente, de 2003 para trás, elas também têm a mesma remuneração, mas o que ocorre com elas? Elas não têm atualização automática, essas pensionistas. Essas pensionistas, essas senhoras, que normalmente são senhoras bem idosas, elas têm que ir no setor de previdência, no setor de nativos e pensionistas do Estado, que é ou a DVP na Polícia Militar, ou a DGP, para pedir atualização dessas pensões. Senão, elas não têm o aumento que nós temos. Motivado por isso, dou alguns passos atrás para falar, esse foi o motivo, foi o motor, com que nós não abrimos mão, junto ao Rio Previdência, que nós fixássemos as pensões e fizéssemos todo o trabalho de pensão. Então, o secretário Leandro Monteiro e o secretário Henrique já têm a vontade de nem que tenha que pegar uma viatura e na casa dessas pensionistas, para elas assinarem o DAP e resolver esse problema. Mas isso, nós precisamos ter a capacidade, a competência para fazer esse serviço, que hoje está a cargo do Rio Previdência para essas pensionistas. Essas outras pensionistas, que eu mencionei, de dezembro de 2003 para agora, elas têm um reajuste anual pelo IPCA. Elas, todo ano, têm as pensões reajustadas. Não sei como será, depois da entrada em vigor dessa lei, se o Rio Previdência continuará fazendo essa correção pelo IPCA. Não tenho capacidade técnica para falar se eles vão continuar atualizando ou não. E continua falando de perda e revenção. Então, aqui, basicamente, são reproduções da legislação federal que foram impostas pela própria lei federal. Existe um artigo aqui, que foi tratado aqui, participando das audiências, quando estavam tratando aqui de algumas situações de civis, que é um texto do acúmulo de pensão, que é uma norma de reprodução obrigatória da Emenda 103. Ela já consta para os civis, e nós aqui tivemos que repetir, porque ela menciona explicitamente os artigos 42 e 142 da legislação, a Emenda 103, que é a questão do acúmulo de pensão. Isso não é criação da comissão, isso é uma criação da Emenda 103, de 2019, que nós fomos obrigados a reproduzir. O artigo 38, ele é tão somente um artigo que muda a emenda da legislação, porque, como havia mencionado, nós somos militares do Estado, e lá está um pouco retrógrado ainda a nomenclatura, então é tão somente um ajuste formal, é essa do 38. A partir do 39, no 39, existem as alterações da Lei 279. Essas alterações aqui foram alterações que foram feitas para quê? Para que nós pudéssemos ter um mínimo de ajuste legal na Lei 279. O que ocorre? A Lei 279, ela já tem mais de 40 anos, e ela tem alguns artigos que são regulados por decreto. Então, o primeiro artigo que é regulado por decreto, que nós fizemos aqui, no artigo 10 só, nós estamos propondo a criação da gratificação de registro de atividade militar, já vou mencionar ela, mas no artigo 18 e no artigo 19, que trata da habilitação profissional e trata da GRET, nós simplesmente pegamos o texto que está no decreto e incorporamos na lei. Foi o que foi possível fazer, a comissão tentou, de todas as formas, tentar melhorar isso, mas foi o que foi possível fazer diante do cenário de recuperação fiscal. A questão da GRET, especificamente, ela é uma coisa que as corporações, o comando das corporações, elas concordam com o pleito de ser igual, entretanto, em virtude do cenário econômico, não nos foi possível verificar essa possibilidade no momento. Mas o que acontece com a GRET, propriamente dita? Essa GRET, ela foi, a Lei 811 autorizou que ela fosse regulada por decreto. Perfeito. Veio a Lei 1521 e revogou essa autorização. Um mês depois, foi feita a Lei 1542 e permitiu que essa gratificação fosse novamente regulada por decreto. O que acontece? O parlamentar, aqui, o legislativo, autorizou que o Executivo regulamentasse os percentuais. Só que, quando foi regulamentado, lá em 1989, foi regulamentada a forma de incorporação também. Então, isso vem dando problema há mais de duas décadas, sendo certo que, no passado, era considerado 5% para cada ano de serviço e hoje é considerado 5% para cada ano de efetivo serviço. Esse problema, que o militar contribui sobre tudo e, na hora de ir embora, não leva a GRET que ele tem, nós estamos resolvendo, propondo a resolução também no artigo 78, resolvendo isso. O artigo 78, ele prevê a incorporação integral das gratificações, que são incorporáveis. O artigo 78 dentro do artigo 39. E aí acaba esse problema do decreto. Mas a GRET, só para consignar, não existe nenhum posicionamento pessoal, individual, emocional das corporações de ter qualquer diferença entre elas. Foi uma questão financeira do que era possível apresentar nesse momento dentro do projeto que estava vindo para casa. O artigo 19-A cria gratificação de risco da atividade militar. O objetivo dessa gratificação é, dentro dela, colocar o grau hierárquico imediato que os militares atualmente na ativa não terão quando a passagem para a inatividade, e incorporar o adicional de inatividade que os militares ativos não terão quando a passagem para a inatividade, e a tributação do adicional de inatividade. Então, qual é a situação hoje dos militares? Nós temos os militares inativos, que foram para casa, com o adicional de inatividade e o grau hierárquico imediato. Então, sobre o grau hierárquico imediato, é calculada a gratificação de habilitação profissional e a gratificação do regime especial de trabalho sobre esse posto imediato. Isso faz-se uma base de cálculo, e sobre todas essas rubricas calculadas sobre o posto imediato, é calculado o adicional de inatividade. Esse adicional de inatividade não tem tributação para fins do antigo desconto Rio Previdência. Então, pode acontecer de algum militar, que eventualmente, evidentemente, que não é a grande massa, mas que eventualmente extrapole o teto remuneratório, ganha acima do teto remuneratório. Por quê? Porque é uma gratificação indenizatória. E em cima desse somatório, tem o siltriênio. E existe o outro regime, que é para quem está agora na atividade, que é sem o posto acima, habilitação profissional, grete, e habilitação profissional e grete calculada, sobre esse posto, esse soldo, sem o posto acima, depois a grã, sem o posto acima, e o triênio. Evidentemente, e aí, conversando com a equipe técnica, na última, quando o projeto foi entregue, o deputado Luiz Paulo, a gente estava até conversando ali, falou da questão da opção. E realmente faltou no projeto a opção, porque pode acontecer do militar querer optar, ou receber o posto acima e o adicionar na atividade, ou o militar não ter o posto acima e receber a grã. Mas não compete a mim isso, o projeto está no parlamento, compete a mim simplesmente esclarecer aqui eventuais dúvidas. Então, basicamente, é isso. Não vai haver qualquer diferença abrupta. Por quê? Porque, apesar de o bruto, muitas vezes, ser um pouco acima, ele acaba compensando pelo desconto previdenciário, não previdenciário, mas a contribuição militar, que era um antigo desconto previdenciário. Mas, em havendo a possibilidade de ter a opção do militar escolher entre um e o outro, creio que seria adequado. O artigo 48, a gente está regulamentando aqui o fundo de saúde. O fundo de saúde teve a lei 3189, lá no artigo 48, 3189 é a lei que acabou com o Iperge, criou o Rio Previdência. E falava lá sobre a contribuição do fundo de saúde. Lá dizia que a contribuição era obrigatória. Essa contribuição obrigatória é uma contribuição copiando as Forças Armadas, onde tem lá, exemplo, o Fusex, o sistema de saúde dele, só que o Estado não pode criar contribuição exceto a previdenciária. Então, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo. Então, nós aqui, para parar com regulamentações via portaria, via resoluções, nós propomos aqui simplesmente o que é hoje feito e com a facultatividade dos militares de quererem ou não aderir o fundo de saúde com algumas regras básicas do fundo de saúde. E com a possibilidade de colocar para os dependentes, mantendo a mesma base de cálculo, 10% para o titular e 1% para cada dependente sobre o soldo. O artigo 63, também da 279, que é o adiantamento, fardamento, nós também conseguimos junto, a Casa Civil lá, agradeço a participação do doutor Adilson, que foi incansável nesse processo. Nós temos o adiantamento, fardamento. O que é o adiantamento, fardamento? A cada quatro anos, o militar que permanecer no mesmo posto ou graduação, ele tem direito a um soldo para compra de fardamento. Ou, na hipótese de promoção, ele tem direito a um soldo para fins de compra de fardamento. Esse soldo, como é que é hoje? A gente pede esse soldo e nós somos descontados esse soldo em 24 vezes. O que nós fizemos foi propor que fosse retirada a obrigatoriedade do pagamento de volta desse soldo. Então, o Estado, o militar solicita, o fardamento, ele recebe um soldo e não precisa indenizar o Estado. Artigo 64-A, abono permanência militar. O que ocorre aqui com o abono permanência militar? Teve a emenda de 2004, criou o abono permanência, durante algum tempo o abono permanência foi sendo pago para o Estado, até que ele começou a ser questionado por que os militares recebiam. Foi enviado para essa casa e aprovado o abono de permanência para nós militares. Entretanto, ele foi regulamentado no Estatuto do Corpo de Bombeiros, ele não foi regulamentado na 279. E a Polícia Militar ficou sem essa regulamentação no Estatuto dela. Quando a Lei 13.954 entrou em vigor, em janeiro de 2019, em janeiro de 2020, foi entendido e foi cortado dos militares que tinham abono permanência essa rubrica. Por quê? Porque a partir dali, de janeiro de 2020, os militares não tinham mais desconto previdenciário, tinham desconto para o sistema de proteção social. E aí, simplesmente, quando rodou a folha, foi cortada essa rubrica. Diversos entendimentos foram feitos, foram construídos para esses jurídicos, para poder regulamentar isso. E aí, os militares, quem tem abono permanência, estava na ativa ou está na ativa, vai lembrar disso. O abono permanência de janeiro de 2020 foi pago em folha suplementar. Essa foi a causa. Então, para solucionar todos esses problemas, foi colocado aqui o artigo 64-A, que faz a literalidade do retorno do abono permanência militar, criado com o nome militar, na lei correta, que é a 279, que abrange os militares do Estado, e falando que é a contribuição para o sistema de proteção militar. E aí não tem como haver dúvidas se existe legalidade ou não. É o que está previsto. O artigo 78, eu mencionei, a alteração, todos esses artigos que eu estou falando são da 279, eles estão dentro da alteração do 39. O 39 tem diversas alterações, eu estou aqui no 78, da 279. para solucionar o problema da GRET, que está com a questão dos 5% por ano, e colocando a gratificação de risco de atividade militar para que seja incorporada integralmente, e acabe esse problema. no artigo 81. O artigo 81, ele é o artigo que fala do auxílio em validez. O auxílio em validez, ele hoje, ele é 25% da base de cálculo, soldo mais triênio, e não pode ser inferior ao salário de cabo, ao soldo de cabo. E não existe essas três hipóteses. O que a comissão entendeu? Nós criamos as hipóteses idênticas das Forças Armadas, que aumentam o rol de hipóteses, e colocamos que, ao invés do soldo de cabo, seria o soldo de terceiro sargento. Pode parecer muito pouco, mas assim, foi o que foi possível fazer. aqui para o projeto de lei. Está lá no parágrafo 4º. O auxílio em validez não poderá ser inferior ao soldo de terceiro sargento. No 85A, diz que o militar pode pedir o adiantamento de férias quando ele for transferido para a reserva remunerada. O 85B, eu queria mencionar aqui o seguinte. O 85B é o que vulgarmente é chamado de venda de férias e licença. Nós estávamos aqui, a comissão no plenário, nós vimos a aprovação da lei complementar 194, e lá diz que não pode ser vendida a licença-prêmio, a licença-especial. Deputado, a presença da licença-especial aqui não se trata de má-fé da comissão ou se trata de qualquer erro da comissão. Nós havíamos tirado a licença-especial daqui, entretanto, foi preciso parecer passar, o projeto passar novamente na PGE. E foi a PGE que fundamentou o retorno da licença-especial. Ela entendeu que, por se tratar de licença-especial de militar nativo, não se aplicaria a lei complementar 194. Então, não foi má-fé da comissão, ela não está aqui escondida na entrelinhas, estou falando publicamente aqui, que a licença-especial, a PGE, entendeu ser plausível, e foi a própria PGE que pediu, falou para retornar o direito aqui. O 87, simplesmente, é uma reprodução do que já tem lá, que são as bases de descontos, mas como a gente está criando a gratificação de risco de atividade militar, foi preciso colocar essas disposições aqui para ficar claro que também é base de desconto a gratificação de risco de atividade militar. A remuneração proposta aqui, as rubricas propostas aqui, elas são 100% tributáveis. Elas são tributáveis tanto para o imposto de renda, quanto para a contribuição militar. Tudo vai entrar para o desconto. Então, basicamente, a ideia é a seguinte, nós temos um militar ativo, esse militar ativo vai para a reserva remunerada, simplesmente o SIGRH, o sistema, que é o sistema de pagamento do SIGRH, vai transformar ele, onde está ativo, colocar inativo, recebe a mesma coisa, e no caso de falecimento dele, quer na atividade ou na inatividade, a pensionista, dentro da cota dela, ou 100% ou por cota, recebe a mesma remuneração. Então, a ideia é essa. E aí nós entramos no artigo 419, o artigo 40. O artigo 40, nós propôs que fosse colocado, anos de serviço, especificar aqui, anos de serviço e atividade de natureza militar, definida como tempo de efetivo serviço, para ficar bem claro a diferença de anos de serviço e tempo de atividade militar como tempo de efetivo serviço, esse tempo de efetivo serviço é tempo de farda, não importa a cor da farda, se corrombeiro, polícia militar, exército, marinha aeronáutica, ele computa. Porque existem alguns requisitos de transferência para inatividade por tempo de efetivo serviço e anos de serviço. O artigo 41 é a transição dos 17% e o parágrafo único são 25 anos de natureza militar, mais quatro meses para cada ano que falta para o militar, limitado a cinco anos. Isso não foi invenção da comissão, isso consta da lei federal, é norma de reprodução obrigatória. O artigo 42, que é onde nós tivemos a sensibilidade, estava conversando, foi nos pedido algumas sugestões, enfim, onde se os senhores representantes aqui do povo entenderem se é possível a opção, é onde entraria aqui. O 43 também, então, assim, não existe, para mudar o 42, tem que mudar o 43. Coronel, me permita, deputado Luiz Paulo, esse, peço a atenção de vossa excelência, o artigo 42 e 43 tratam exatamente da preocupação de vossa excelência na última, que nós tratamos sobre a questão da paridade, e eu queria que o Coronel explicasse, como nós estamos ao vivo, a diferença. Para nós, para muitos aqui, é simples de entendimento, mas para algumas pessoas que estão acompanhando, querem saber a diferença dessa paridade, o porquê a opção, a escolha, se eu pudesse ser claro em relação a isso, é só que o tema foi tema de debate, preocupação da casa, porque muitos parlamentares apresentaram esse tema, eu queria que o senhor pudesse, especificamente sobre a paridade, essa questão da escolha da inatividade, e do grão, por favor. Então, o militar tem direito à paridade e à integralidade, é o que diz essa lei vigente agora. Então, por isso que eu ratifiquei aqui, que o militar é ativo, ele vai para a inatividade exatamente com o mesmo salário, e a pensionista a mesma coisa. Isso é integralidade. Isso é integralidade. Receber a integralidade dos vencimentos. O que é paridade? Paridade é um instituto que versa sobre a remuneração, ser reajustada para o ativo, ser reajustada para o inativo. Ela não existe dentro dos institutos de paridade e integralidade, a concepção de ser dada uma gratificação para o ativo e não ser dada por inativo. Dentro desse contexto, evidentemente, no sentido de justiça e justeza, vendo o discurso de V. Exª, nos tocou, conversando com o tenente Coronel Barbosa também, e imediatamente nós pensamos, poxa Barbosa, a gente escreveu, a gente pensou tanto nisso e passou. Então, é justo que o militar, ele escolha, ele escolha. Não, para mim é mais vantajoso, esse sistema agora, eu vou abrir mão do meu posto acima, eu vou abrir mão do meu adicional de inatividade, mas eu vou ganhar essa grã. O outro pode falar, não, olha, eu não quero isso, eu quero ficar com o posto acima e o adicional de inatividade. O que dentro desse contexto, não me parece razoável, é o militar. Ter o posto acima, o adicional de inatividade e ainda ter a grã. porque aí sim, a gente cria mecanismos diversos. Ou simplesmente trocar o adicional de inatividade por grã. Por quê? Porque ele vai ter uma grã calculada sobre o posto acima. Então, foi isso que, conversando com o deputado Márcio Pacheco, a gente estava falando ali, então, são dois regimes, são dois regimes, mas o militar, dentro do contexto dele ali, ele escolhe, olha, não, para mim é mais vantajoso criar, receber, como eu estou recebendo hoje, posto acima e adicional de inatividade. Não, para mim é mais vantajoso migrar. Então, a gente estava conversando ali, eu, o coronel Bucassiz, o doutor Adilson, os coronéis da Polícia Militar, a opção realmente, e essa opção, é simplesmente assim, ah, o militar vai agora, vai e opta. Não, tem um tempo, tem um delay. a ideia que nós colocamos no papel ali, seria um ano. Então, o seguinte, o militar está na reserva lá, sei lá, há 25 anos. Dentro de um ano, dos efeitos da lei, ele pode optar. Não, quero trocar. Esse ano, não é o tempo que o militar está na inatividade. É o ano, é o tempo que ele tem para fazer essa opção. É o que a gente estava conversando ali. E o militar hoje, que já tem uns 30 anos de serviço, e está indo para a inatividade. Poxa, esse militar, ele está no meio de uma mudança. Então, da mesma forma que o inativo, a partir da entrada em vigor, vigor não, dos efeitos da lei, teria um ano, esses militares, que já têm 30 anos, eles poderiam, no ato de pedir para a passagem para a reserva remunerada, eles fazem a opção ali, eu quero isso. Mas, eles teriam um ano, a partir daquele ato ali, para se retratar. Porque ele pode, é se arrepender do que ele escolheu. Então, assim, não, 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 acho que seria uma situação razoável, que, que, assim, poderia ser pensada. Mas isso compete aos senhores, não, a equipe técnica está aqui para auxiliar, para ajudar, para poder fazer isso. Mas eu acho que fica, eu acho que fica dentro do discurso do deputado Luiz Paulo, que a gente assistiu, razoável o entendimento, e não sei se isso foi o que a vossa excelência quis trazer à baila. Mas, ficando claro que a alteração do 42 está relacionada ao 43. No 44, no 44, é preciso ser dito aqui o seguinte, existe, existe, no Estado do Rio de Janeiro, na União, foi feita a lei do, a lei do COVID, que proibiu, proibiu que fossem pagos ali os benefícios de triênio, anuênio, ali naquele período de 28 de maio, a 31 de dezembro de 2020. Diversos entendimentos foram feitos pelo país, e aí nós fomos construindo esse entendimento, e aí o que aconteceu? Por uma decisão do ministro Luiz Fux, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu para aquele tribunal, e para o executivo daquele Estado, a possibilidade de computar aquele tempo normalmente para o triênio, mas sem que percebesse a remuneração. O tempo passa, e sai uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para os servidores daquele tribunal, de que contasse o tempo de 28 de maio a 31 de dezembro, sem que fosse pago nesse período. Então, hoje o executivo não computa para nada esse tempo, então o militar está sendo deslocado, o triênio dele, um ano, sete meses e dois dias para frente, e o Poder Judiciário está computando. Isso aí, esse entendimento ficou aqui, foi conversado e conversamos com a PGE. A PGE compreendeu o ponto de vista, e nos autos do processo consta a frase que lei temporária não pode gerar efeitos permanentes, fato que esse artigo pode permanecer na lei. Então, esse artigo 44 aqui, mais uma vez, deixar bem claro, não é uma coisa que a comissão está tentando passar escondido, pelo contrário, ele está respaldado pela PGE, a PGE se manifestou, tem o visto do Procurador-Geral do Estado, e está aqui previsto essa contagem desse tempo, de 28 de maio a 31 de dezembro. A idade limite para passagem para inatividade, diz a lei 667, decreto, a lei 13954, que não pode ser inferior, não pode ser inferior ao das Forças Armadas. Então, por que 67? 67 é o tempo do coronel. Não quer dizer que todos têm que ficar 67. Hoje, o limite máximo de permanência no serviço ativo são 62 anos. Nós estamos colocando 67. O militar pode ficar até 67 anos. Caso nós respeitássemos exatamente o regime das Forças Armadas, nós teríamos centenas de primeiros sargentos, segundos sargentos, subtenentes, indo embora, porque o limite de idade iria pegar eles. Então, assim, seria ruim para o militar, que não teria uma ascensão funcional, não teria uma promoção, e para a instituição que acabaria se esvaziando por uma determinação legal. Então, 67 anos é o tempo do coronel, porque eu posso colocar para cima, não posso botar para baixo, então nós nivelamos o tempo do coronel, que é onde nós temos. Lá nas Forças Armadas, vai até 72 anos, ou 74 anos, por causa dos oficiais generais. A reforma, por idade, com 72 anos, que são cinco anos após os 67. O artigo 46 fala dos militares temporários, dos militares temporários, os direitos deles. O 47 foi... Nós havíamos, por um erro de redação legislativa, colocada a revogação dentro do artigo 39, a Casa Civil corrigiu simplesmente, é uma correção formal, que tira aqui o parágrafo segundo, primeiro e segundo do artigo 19, tira lá aquelas formas, aqueles tópicos da GRET, que trazem embaraço, e o parágrafo terceiro do 63, é a necessidade de indenização do auxílio-fardamento. E no artigo 48, nós produzimos esse artigo aqui, 48, como falei, essa comissão começou em 16 de dezembro de 2019. Então, nós colocamos que a lei entra em vigor na dada da publicação, mas os efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, mesmo que essa casa aprova esse artigo, mesmo que ela entrasse em vigor agora, os efeitos seriam só para partir de... Assim for entendido, presidente? A partir de 1º de janeiro de 2022. São esses esclarecimentos que nos competiam, e não tenho mais aqui o que esclarecer, a menos que alguém tenha alguma dúvida, o senhor permita. Muito obrigado, coronel. Eu abro, então, a palavra aos deputados presidentes, deputada Mata Rocha, presidente da Comissão de Saúde, deputado Rodrigo Almorim, presidente da Comissão de Servidores, e o deputado coronel Salema, aqui é o vice-presidente da Comissão de Segurança. Não sei se o deputado Luiz Paulo também quer fazer, porque a ideia é que nós fizéssemos perguntas, algumas colocações, e eu vou abrir, já tem um inscrito, o sargento Lopes, e quem mais queira se inscrever, vai estar aberto. Deputada Mata Rocha. O deputado Luiz Paulo já está inscrito também. O deputado Marcelo. Salvo os deputados, eu queria inscrição por escrito, por gentileza. Ok? Deputada Mata. Bom dia a todas e todos. Eu quero saudar aqui os nossos companheiros do Parlamento, o deputado Márcio Pacheco, o deputado Rodrigo Amorim, que preside a Comissão de Servidores Públicos. O deputado coronel Salema, aqui nesse ato, representa a Comissão de Segurança Pública. E também vejo aqui o deputado Alexandre Kinnoploch, o vice-líder do governo. Quero saudar aqui o representante do Corpo de Bombeiros, que falou em nome da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, fazendo uma apresentação do projeto, não sem antes saudar o nosso querido decano, deputado Luiz Paulo. Deputado Marcelo Dino, deputado Márcio Gualberto, também presentes. E aí eu ouvi um termo que me agradou profundamente, que foi o termo justeza. Porque ele é um pouco mais do que a justiça. Porque o sentido da justeza é o sentido da legitimidade e do merecimento. E é sobre essa ótica que eu queria tratar desse projeto. Primeiro, fazer aqui uma correção fraterna, uma crítica, para dizer que, e vejo isso também na polícia civil, apesar dos mais de 200 anos da existência das forças policiais, há uma dificuldade de tratar esses temas antes de vir para casa, dialogando com as associações de classe. No nosso entendimento, isso traz um desgaste desnecessário, porque esse projeto vai interferir na vida das pessoas, de quem está nativa, de quem é pensionista, de quem é inativo, de quem é reformado, seja lá o termo que a gente use. Então, não me parece razoável, em 2021, quando a gente trata de democracia, as instituições não serem capazes de discutir isso internamente, porque isso permitiria, inclusive, que algumas arestas já pudessem ser solucionadas no âmbito interno das instituições e podem acreditar ou não, mas seria muito mais fácil a tramitação desse projeto, desse projeto da lei orgânica, dentro desta casa. Porque, inevitavelmente, os dois projetos, segundo os sons e as falas que são transmitidas ao nosso mandato, estão tramitando com uma insatisfação gritante por parte dos servidores. E quero dizer que não é só dos praças, não, dos próprios oficiais também. E não é só dos inspetores, oficiais de cartório. Eu recebi, inclusive, no meu gabinete, porque nós abrimos um número de zap para receber essa demanda, até críticas por parte dos delegados também. Então, essa é a nossa primeira observação. A segunda observação foi aquela, objeto de debate no momento da apresentação do projeto. Seja na fala do deputado Márcio Pacheco, o voto divergente do deputado Luiz Paulo, ou algo mais, todas as emendas que foram apresentadas para garantir a paridade ou a integralidade. E a integralidade? Então, deputado Márcio Pacheco, não há como nós aceitarmos esse projeto sem ver a questão da integralidade e da paridade. se não é possível por causa do regime de recuperação fiscal, não pode ser possível para ninguém. Se não é possível para o regime de recuperação fiscal, não pode ser possível para ninguém, porque não tem diferença. Nós estamos todos pautados sobre o mesmo teto legal. Se não pode ser pelo regime, então, não pode ser. E, por favor, com todo respeito, não me satisfará qualquer emenda dizendo que autorizará. Está autorizado o poder executivo, paga no prazo, porque está autorizado. Eu já vi esse filme aqui, deputado Luiz Paulo. No final, nós perdemos a nossa autonomia da vontade aqui. Quem manda é o regime de recuperação fiscal. Ou então, se não pode para todo mundo, não pode para ninguém. E aí, quero fazer a minha segunda correção fraterna para dizer o seguinte, embora fosse uma reprodução de um artigo de lei existente, a justiça determinava que os senhores fizessem a correção necessária. Para isso, tiveram a oportunidade de apresentar esse projeto. Para isso, se reuniram com o PGE, com o regime de recuperação fiscal, se reuniram com os maiores saberes das suas instituições. Então, isso teria que ser verificado. Então, já parto aqui da premissa de que o nosso olhar é o olhar da paridade, o nosso olhar para a equiparação das gratificações, mesmo porque, mesmo porque, para esta gratificação, não tem que ser entendido nenhum grau de conhecimento. é o simples razão de ser, de existir enquanto profissional. Um policial militar até falou para mim assim, deputada, teve um momento que eu nem concordo, que os praças ganhavam mais a gratificação do que os oficiais. Disse o policial para mim, eu também não acho certo. Mas a gente tem que entender qual é o nível de desgaste de quem está sentado em uma viatura e de quem está no balcão de um plantão policial para quem está aí. Olha que eu sou delegada de polícia. Eu falo isso com muita tranquilidade. O nível de tensões e de desgaste são totalmente diferentes. Então, temos que ter esse olhar, desse equilíbrio da manutenção das gratificações. Eu queria fazer uma pergunta, porque me mandaram um questionamento, mas eu não consegui entender, e não vi isso aqui no projeto, e não sei se é a oportunidade ou não de fazer essa revisão, que é a questão daqueles que são aposentados por invalidez. Com todo respeito a todo mundo, quando a gente está em uma cadeira de roda, ninguém tem dúvida que essa aposentadoria por invalidez merece um olhar diferenciado. Mas, às vezes, eu posso estar com um cardiopata que também está em risco de vida permanente, que pode também uma cardiopatia adquirida a partir do exercício daquela função, e ele não tem o mesmo reconhecimento, e não deixa de ser uma invalidez. Então, não sei se... Eu não vi isso aqui. Não sei se não seria o momento... Por que eu estou falando isso, deputado Márcio Pacheco e deputado Rodrigo Amorim? Porque, embora o prazo das emendas tenha terminado, a CCJ vai se reunir para analisar as emendas. Então, de repente, esse tema poderia surgir em um debate, em uma emenda da CCJ. E aí, me carece aqui saber da questão se é pertinente ou não isso. E, por último, eu coloquei aqui uma emenda que é exatamente aquela que fala do acidente de serviço. Porque eu ofereci 46 emendas, agora acho que já chegou a 50. Mas eu estou pegando apenas os pontos mais nevrálgicos para que a gente possa permitir a todos para falar. E, por último, é essa que, quando a gente coloca, o projeto estabelece a obrigatoriedade de contribuição para esse sistema de proteção, pelos militares ativos, inativos e pensionistas, sob o montante dos proventos de inatividade e pensões que ultrapassem o teto previsto no regime geral da previdência social. Nesse caso, em que a reforma seja oriunda de acidente de serviço ou doença grave, o montante da atribuição incidirá somente sobre o que ultrapassar o dobro do teto do regime geral de previdência social. Foi uma demanda trazida para nós. Então, encerro aqui as minhas considerações. Acho que fui muito precisa no sentimento que carrego desse projeto. Acho importante que o projeto tenha sido apresentado. Quando sentarmos aqui, deputado Márcio Gualberto, para discutir a lei orgânica, acho importante que o projeto tenha sido apresentado, mas o projeto tem que ter um olhar para todos, para todas, independente da sua patente ou do seu cargo na classe policial civil, afinal, a polícia civil e a polícia militar é incorporada, é a solução, é o resultado dessa incorporação. E, para terminar, eu queria sugerir que, ao término dessa reunião, nós não esquecêssemos o que diz o belíssimo hino da polícia militar. Ser policial é, antes de tudo, uma razão de ser. Então, que os senhores e que essa casa não se esqueçam dessa razão de ser e que valorizem todas e todos que estão na polícia militar. Muito obrigada. Obrigado, deputado Marta Rocha. Deputado Coronel Salema, quer dar uma palavra? Espera aí. Pode falar. Espera aí. Bom dia a todos. Bom dia aqui, Márcio Pacheco. Preside essa audiência, a doutora Marta Rocha, nossa deputada, também representante da área de segurança, Rodrigo Amorim, nosso amigo aqui no Ploc, nosso deputado Luiz Paulo, Marcelo Celdino, Márcio Alberto, demais representante aqui da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, ativos e inativos, pensionistas. Realmente, a gente já estava, desde o início, sabendo que essas comissões estavam funcionando desde 2019, e já em 2019, quando a gente assumiu o mandato aqui, tivemos a chance de comparecê-la no Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar, ainda o Chauvet já participava da comissão, ainda no comando do Coronel Roubadei, e na Polícia Militar, o comando do Coronel Figueiredo. E a gente já tinha essa preocupação lá atrás, apesar de não ter muito acesso às modificações que estavam sendo feitas, a gente já apresentava algumas sugestões. E, mais recentemente, já o Coronel Renan ainda estava em outra função, a gente debateu bastante sobre esses quesitos aqui, já se falavam também algumas alterações que estão sendo apresentadas na presente data. e a gente teve chance agora, mais recentemente, até uma certa preocupação, quando aventou-se a possibilidade até da mensagem não chegar a essa casa, a gente procurou, o líder de governo aqui, para levar essa preocupação das corporações, que se essa mensagem não chegasse aqui, o risco que, principalmente, o pessoal da ativa estaria correndo. E o deputado Márcio Pacheco foi muito sensível nesse momento, entendeu dessa preocupação, e nós tivemos chance de falar diretamente com o governador lá na... em Sulacap, quando da inauguração da ecoterapia. E, dali, acho que ele teve um outro entendimento, chamou os secretários de Polícia Militar e de Corpo de Bombeiros, quando saiu até aquele vídeo que vocês produziram lá no Palácio, antes até da viagem do governo para o exterior. E parece que, dali, então, houve uma acelerada, e eu participei até de algumas reuniões, e vi a preocupação e o empenho dessas comissões, junto aos secretários, Nelson Rocha e o Sérgio Oleriano. E, acho que o projeto aqui, com as emendas que estão sendo apresentadas, eu também apresentei algumas emendas de melhoras, e ele estava vendo agora os debates ali, parece que várias vão ser incorporadas ao projeto, acho que as melhores estão vindo, algumas coisas vão ser jogadas para frente, porque a gente tem que aprovar isso aqui, até salvaguardar os policiais que estão na ativa. Eu, particularmente, também tinha essa dúvida com relação a essa migração de quem está na atividade, da possibilidade de opção para a GRAM, porque foi uma grande dúvida, vários militares nos procuraram depois da apresentação da mensagem, e realmente, alguma dúvida até para mim, que eu esclareci agora ali, conversando com o nosso representante da Polícia Militar e do Bombeiro, essa questão do soldo acima, que muitos entendiam que traria o soldo acima e ganharia a GRAM, como se fosse um direito adquirido. Também seria uma opção que eu faria também, mas não é bem o caso. Então, isso tudo está sendo visto ainda, a gente está com muito cuidado analisando essas emendas. O deputado Luiz Paulo saiu na frente naquele dia aqui, já se antecipou, e fez um breve resumo de tudo que a gente estava ansiando, e tanto que as comissões ali já aceitaram isso, estão levando aqui para a CCJ, e a gente torce, espera que seja o melhor realmente para as nossas instituições, porque, afinal de contas, nós estamos somente, são um dos poucos serviços que não parou, nem não para em momento algum, a gente não tem direito a manifestações, não tem direito a greve, a gente sabe disso tudo. somos mais de 18 mil policiais atingidos, somos mais de 3.500 baleados, mais de 7.500 órfãos na Polícia Militar, sem contar o Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. Então, nossos números, acho que por si só justificam um olhar diferenciado do governo do Estado, e acho que está acontecendo de alguma forma aqui, com as melhorias que virão, tenho certeza que vão ser acatadas, cada um, do seu jeito, apresentou essas, chegou a quantas emendas já? 260 emendas. Então, muitas são parecidas umas com as outras, e pelas conversas que a gente está ouvindo ali, está se buscando o melhor dentro da possibilidade, claro, do Estado, a gente não pode ser irresponsável, claro que todo mundo queria o melhor. Muitas dessas reivindicações me atingiriam também, como muitos militares inativos, oficiais ou praças, nessa hora não tem diferenciação, como foi dito aqui, acho que a instituição é uma só, por isso que a gente fala que nós somos corporativistas nesse momento, porque somos um só corpo, e assim tem que ser visto. Então, estou muito apreensivo com relação a essas decisões da CCJ, espero que sejam as melhores, claro, dentro da possibilidade de uma realidade do Estado, até porque lá na frente não venhamos a ser prejudicados, porque corremos o risco também de extrapolarmos, e lá na frente a gente nem ter direito a receber nossos vencimentos. Então, eu espero que as emendas sejam aceitas. Saudar aqui também nosso Sérgio Aurelhão, que chegou aqui agora, nosso presidente, que sempre sujeito aos debates também, compareceu até no meu gabinete lá, junto com o Márcio Galberto, deu uma verdadeira aula para todos nós. Então, é uma satisfação recebê-lo aqui no plenário, nessa data, doutor Sérgio. E acho que a gente tem que aguardar mesmo e fazer esse trabalho, assim, de alimentar as comissões, chegar aqui nos presidentes, doutor Amar, do Amorim, aqui no Oploc, todos nós aqui, os demais deputados estão aqui, doutor Luiz Paulo, todos nós estamos abertos aqui para as sugestões, e levamos até as comissões que vão deliberar aqui, no final das contas. E que venha o melhor para todos nós, e que, no final de contas, nós merecemos, as pensões também estão aqui representadas. Então, obrigado pela presença de todos e cada um, e que esse projeto realmente beneficie, não, a gente não quer benefício, a gente quer o que nos é de direito e o que nos é devido. Obrigado a todos, bom dia. Obrigado, coronel. Obrigado, deputado Coronel Salimão. Bom, enfim, eu estou com oito inscritos aqui da... Vou passar a palavra. É só para pedir que a gente, então, não sei se os deputados, a gente ou faz as perguntas objetivamente, eu queria tentar ouvir, pelo menos, os oito inscritos que estão aqui. Então, passa a palavra para o deputado Amorim, depois o deputado Alexandre Kronopak, o deputado Alessi Paulo. Eu só queria ter a oportunidade de ouvir os oito inscritos para que a gente dê mais para otimizar o nosso debate. O deputado Amorim. Bom dia a todos. Eu quero saudar, inicialmente, o presidente da CCJ, líder do governo, Márcio Pacheco. Saudar a deputada Marta Rocha, os deputados, presidentes de comissão, o deputado Coronel Salema, representando a comissão aqui da Segurança Pública. O deputado Kronoploch, representando a Comissão de Defesa Civil. O deputado Luiz Paulo, o deputado Gualberto, o deputado Marcelo Dino. Quero saudar o secretário de Estado, Sérgio Aureliano, o Marcelo, o subsecretário da Casa Civil, Adilson, a toda a representação das forças militares aqui presentes, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, assim como a todas as representações da atividade policial, das associações, Nata das Praças, SOS Polícia, ao meu amigo deputado estadual, suplente, tenente da Silva, André Rios, e outros tantos líderes dos movimentos em prol da atividade policial. Antes de mais nada, presidente, sem querer me estender, eu me obrigo a fazer aqui rememorar o que a gente viveu há algumas semanas ou poucos meses atrás, quando discutíamos, num momento muito parecido com esse, a questão do servidor civil no Estado do Rio de Janeiro. Nós recebemos mensagens do governo no sentido de promover aqui uma reforma de aspecto previdenciário, administrativo. Fizemos algumas audiências públicas. Eu, junto com o deputado Luiz Paulo, o deputado Márcio Pacheco, presidi mais de 12 audiências públicas. Muitos dos senhores, que nem eram objeto propriamente da discussão naquele momento, estiveram aqui presentes. Eu faço esse exercício porque, naquele momento também, muitas representações de associações, federações, sindicatos de servidores públicos estiveram aqui presentes. O secretário Sérgio Aureliano e Marcelo estiveram aqui. Em todas as audiências, responderam uma a uma das perguntas da plateia, dos convidados, das representações que aqui estavam. O que eu percebi, sem exagero nos números, é que em mais de 95% dos casos, as representações que vieram a esse à tribuna foram para fazer política, para falar mal do governo federal, para fazer críticas ao governador do Estado, a nominar como pacote de maldade disso ou daquilo. Um verdadeiro circo que foi montado na Assembleia Legislativa, instrumentalizado por muitos deputados que hoje aqui não vejo, não estão aqui discutindo absolutamente nada, mas eu tenho convicção. depois que a gente ficar aqui exaustivamente discutindo, se desgastando, lembrando que está todo mundo aqui do mesmo lado. Não vejo, sem a menor sombra de dúvida, que todos os deputados aqui presentes, e vou fazer questão de nominá-los outra vez, porque o mandato desses deputados, inclusive o meu, Rodrigo Amorim, Márcio Gualberto, Marcelo Dino, Marta Rocha, Kino Ploque, Salema, e o Márcio Pacheco também como líder do governo, presidente da CCJ, os nossos mandatos, eu afirmo, são todos voltados à defesa da segurança pública. Todos. Quando vem deputado a essa tribuna aqui dizer que a polícia é assassina, que a polícia são os vilões da sociedade, que o coitadinho do vagabundo que fuzila um policial civil quando está chegando dentro do jacarezinho e quer fazer placa enaltecendo os vinte e tantos marginais que foram extirpados da nossa sociedade pela brava polícia civil, esses deputados aqui, não vejo nenhum deles aqui hoje para discutir uma questão séria que envolve o servidor público. Mas eu tenho certeza que depois de todo o embate que teremos aqui, toda a discussão que teremos, todo o texto final da CCJ, que levará a algumas sessões, quando trouxer o projeto à pauta, eu tenho a mais absoluta convicção, deputada Marta Rocha, vai aparecer deputado aqui, vai botar a claque dando um pãozinho com mortadela para a turma vir gritar aqui em cima, vai nos taxar de inimigos, sei lá do que, do servidor público, mas, na verdade, não tem a hombridade de estarem aqui discutindo um tema relevante, não só para os policiais, não só para os bombeiros, mas, sobretudo, para a sociedade, para o cidadão fluminense. Então, antes de começar qualquer conversa, eu quero deixar isso claro, para que todos percebam quem são os verdadeiros atores e verdadeiros protagonistas de qualquer discussão que envolve a segurança pública no estado do Rio de Janeiro. que fique muito claro quem participa e quem não participa. Eu, aqui, faço um adendo em relação ao que a gente está discutindo nesse momento. Parto do pressuposto, do que ouço sempre do meu sogro, que é militar também, almirante de marinha, que fala o seguinte, olha, o bom é inimigo do ótimo. A gente está tendo a chance de discutir algo que, infelizmente, não é meu sonho de consumo, não, porque eu ainda continuo vendo uma composição salarial de servidores militares nesse estado cheio de penduricalhos. É adicional disso, adicional daquilo, é gratificação daquilo outro. Quando, na verdade, o estado do Rio de Janeiro deveria progredir para pagar um salário digno e decente para o seu policial, simplesmente com a nomenclatura, salário, fim de papo. chega desse penduricalho que é o motivo de tanta discórdia, de tanta confusão. Se aquelas gratificações, se os penduricalhos são levados quando vai para a inatividade, se integra a questão previdenciária, se é verba indenizatória, se não é verba indenizatória, porque, no fundo, no fundo, no final das contas, o que deveria acontecer, que é incorporar ao salário do policial, seja ele praça ou oficial, deve ser chamado de salário. E, infelizmente, até porque não é o momento, a gente não tem possibilidade de fazer esse tipo de alteração ou de discussão nesse momento, mas fica aqui o meu pleito para que, no futuro, que, a partir de agora, para outras legislaturas, a gente possa ir modificando gradativamente isso até que se chegue a um salário decente para o policial e para o bombeiro militar no estado do Rio de Janeiro. A gente precisa elevar o salário das nossas forças porque o policial militar e o bombeiro militar no estado do Rio de Janeiro face às nossas características locais aqui, ao estado bélico que a gente vive, a 60% do território fluminense ser tomado por facção criminosa. A gente sabe da realidade do policial que é a nossa última fronteira com o caos, que cabe à polícia, sobretudo, numa cidade que deixa muito a desejar no que diz respeito à ordem pública. Cabe à nossa polícia militar resolver todos os problemas, desde o som alto, do barulho, até o enfrentamento ao narco-terror. Então, eu fico aqui a minha reverência a todos os senhores, praças e oficiais da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro. Eu, para concluir, deputado, eu não posso deixar de fazer um comentário também referente ao regime de recuperação. Em primeiro lugar, porque a lei que a gente discute hoje, ela tem um condão de equilibrar tudo aquilo no âmbito estadual do que foi discutido no âmbito federal, que me perdoem os parlamentares de Brasília, aos nossos deputados federais, inclusive a nossa bancada do Rio de Janeiro, mas as alterações que os militares foram sujeitas na legislação federal é uma vergonha. Então, eles nos deram um presente de grego, que é tentar fazer um arremedo aqui para salvar alguma coisa ou equilibrar, lembrando que existe uma lei federal que a gente precisa corrigir de alguma forma, mesmo que seja num caminho torto, mas no âmbito da legislação estadual, porque essa lei federal é uma porcaria. Então, partimos já de uma premissa muito ruim. Por outro lado, eu discordo daqueles que dizem que a gente fica sendo pautado pelo regime de recuperação, até porque eu sou crítico que três assessores, três dirigentes possam dizer o que o governador do Estado gasta ou deixa de gastar. Mas a realidade é a seguinte, nós estamos vivendo um processo crítico face ao regime de recuperação por um único motivo. Se o Rio de Janeiro sai do regime de recuperação, no dia seguinte a gente volta a pagar o serviço da dívida com o governo federal. E o Rio de Janeiro, no mês seguinte, não terá dinheiro para pagar salário. Voltaremos àquela situação que os senhores viveram com muita dor, com muita dificuldade, quando o governador da época tinha ali o desafio de saber se pagava salário, se comprava gasolina, se comprava insumo para a saúde. De fato, uma via cruzes que o Rio de Janeiro viveu, e que, felizmente, esse momento de calmaria, de diminuir os ânimos, de dar mais segurança jurídica, eu me atrasei para a reunião porque estava, junto com o secretário Sérgio Aureliano, dando posse aos novos servidores do Rio Previdência, fruto de um esforço do secretário Sérgio Aureliano, meu agradecimento ao subsecretário Adilson pelo empenho de, no final de semana, garantir a posse desses servidores, o que demonstra a sensibilidade do governo em garantir a segurança jurídica, não só daqueles que fizeram concurso público, como eu tenho lutado em prol dos concursos públicos do Corpo de Bombeiro, das questões que ainda envolvem o CFSD 2014, da Polícia Militar, mas é uma forma de dar segurança jurídica. O que eu quero dizer com isso é que eu tenho a mais absoluta convicção, inclusive como membro da CCJ, terei um papel ativo, não só como presidente da Comissão de Servidores Públicos, mas principalmente como membro titular da CCJ, deixar claro aqui o lado que estou. Apresentei dezenas de emendas a esse projeto, dezenas de emendas a esse projeto e tenho convicção que chegaremos a um texto e eu estarei do lado dos senhores para o melhor texto, equilibrando aqui, porque não existe praça e não existe oficial, existe policial militar que é dedicado, honrado e que faz a diferença para a sociedade fluminense. Então, qualquer lei que envolva remuneração, que envolva aposentadoria, ela deve ser enfrentada por uma questão de equidade, independente da patente, e a gente vai buscar esse equilíbrio, garantindo o que já se tem hoje de direito, tentando progredir para que se tenham melhores direitos, sobretudo para os aposentados, para os inativos, de modo que a carreira policial militar e a carreira do bombeiro militar no Rio de Janeiro possam ser valorizadas, que estimulem novas gerações a serem policiais e bombeiros e que possa restaurar o orgulho de ser militar e vestir a farda do nosso Estado. A última consideração técnica, senhor presidente, e aí eu me dirijo mais precisamente ao deputado Luiz Paulo, porque existe uma questão, por exemplo, de compensação para o regime, inclusive da contribuição patronal. e a gente pode, até como saída para podermos avançar em algumas questões sem ferir o regime, nos debruçarmos junto com o comando da polícia militar, com o comando do bombeiro, com a fazenda, para que possamos estabelecer alguns critérios de compensação financeira de modo a não ferirmos o regime e garantir a tão sonhada equiparação, a tão sonhada equalização entre praças oficiais, ativos e inativos, sem ferir o regime, sem bravatar, porque, mais uma vez digo, terminando as minhas palavras com o início delas, não vou permitir nessa casa que se faça política e que se jogue para a plateia. Não tem um deputado, pelo menos daqui dos presentes, que são os verdadeiros defensores da segurança pública, aqueles que estão discutindo nesse momento, dando cara a tapa e se expondo aqui. Não existirá, depois que o jogo estiver terminando, depois que a gente já estiver discutindo tudo, vai surgir muito arauto da moralidade, muito defensor da polícia, querendo crer que nós que estamos aqui desde o primeiro dia discutindo, somos aqueles que somos os inimigos do policial. Não vou permitir a utilização de palanque político aqui nesse plenário para discutir um tema tão importante que é o salário e que é a carreira da polícia e do bombeiro militar. Uma saudação a todos, força e honra. Obrigado, deputado Rodrigo Morim, deputado Alexandre Knoplak. Obrigado, presidente Márcio Pacheco, presidente da CCJ, cumprimentar a deputada Marta Rocha, deputada Morim, deputado Márcio Galberto, Marcelo Dino, a todos os nossos adios, o subsecretário, doutor Sérgio Aureliano, representante do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, Bom dia a todos. Primeiro, deputado Márcio Pacheco, eu acho bom que o projeto tenha vindo da forma que veio porque nos dá a possibilidade de debater aqui e de buscar emendas. Eu, particularmente, já até conversei com alguns grupos nas redes sociais, eu gosto dessa forma que o governo atua, de mandar um projeto até simples, e dê a possibilidade para o parlamento debater, inclusive fazer audiências públicas. Nós sabemos que, no passado, muitas vezes, o projeto chegava de uma forma e era assim que tinha que ser votado. Então, parabenizo não só o governo, mas também essa casa na presença do André Siciliano, que nos dá a possibilidade sempre de debater. Eu queria concordar com a deputada Marta Rocha no que tange a questão dos deficientes. Eu acho que a gente precisa debater uma forma de aposentadoria por invalidez diferenciada, deputada Marta Rocha. A gente teve agora a volta dos descontos para os deficientes e a gente sabe o quão sofrido é a situação deles, ainda mais quando é por ato de serviço. Então, aquele que serve tanto tempo à sociedade, que vem ficar inválido para as atividades policiais e ainda assim ter descontos, ainda assim ter uma situação comum, igual aos outros, é uma coisa meio estranha. Um outro tema é com relação ao fardamento. Não faz sentido nenhum essa questão do fardamento. Primeiro, não ser anual e segundo não ser disponibilizado pelo governo. O policial tem que a cada quatro anos receber, ter ali um adiantamento ou qualquer outro termo que valha e ainda pagar por isso, é a mesma coisa ter a gente falar que o profissional da, sei lá, de uma empresa privada que faz serviço de limpeza, de transporte, não importa, eles tenham que comprar o seu uniforme. Então, a gente precisa, eu fiz uma emenda nesse quesito, a gente precisa mudar o fardamento, tem que ser anual. Óbvio que tem particularidade dos policiais praças e dos policiais oficiais, só que o praça está o dia inteiro na rua, no sol, na chuva, no vento, no frio e achar que o mug dele vai ser igual a um oficial é uma coisa sem muito sentido. Então, essas condições tendem a ser dadas da mesma forma que eu não vi nesse projeto de proteção social e não sei se cabia, ao meu ver, até cabia porque a gente está falando também aqui de uma questão do bem-estar que é o fardamento, é o colete balístico. Deputado Márcio Pacheco, a gente ficou meses o policial tendo uma dúvida do seguinte, ou eu recolho, ou eu uso o colete balístico vencido, porque por uma incompetência do secretário anterior, simplesmente ele não licitou colete balístico, ou eu uso um colete balístico vencido, ou eu não uso e respondo disciplinarmente. Então, de duas, uma, ou ele se prejudica com risco de exposição à vida, ou ele se prejudica disciplinarmente. É importante que a gente dê uma segurança para o policial nesse quesito. Um outro tema que também, ao meu ver, cabe aqui, já que nós estamos falando de proteção social, é a questão da escala dos policiais. eu estive com o coronel, secretário da Polícia Militar, coronel Henrique, não faz mais nenhum sentido, ele tem as suas objeções, mas eu reafirmo que não faz mais nenhum sentido o policial, militar do Estado do Rio de Janeiro, hoje, não ter a escala 24 por 72. Diversas outras polícias no Brasil têm, existe uma alegação que as RPs ficariam defasadas, mas nós sabemos que não, a gente tem uma atividade diminuída ao longo da noite, da madrugada, então o policial precisa ter uma garantia da sua escala e não dependendo de um comandante da P3, do comandante do batalhão, cada um é uma situação diferente, se ele está no GAT, ele tem uma condição melhor do que quem está no setor, é uma confusão, uma confusão absurda, então a gente precisava aproveitar esse momento de discussão social para a gente conseguir inserir aonde coubesse isso, e aí também, parabenizando o deputado Rodrigo Amorim, esse tema de gratificação é a coisa mais absurda que existe, a gente já teve gratificações faroeste, gratificação de não sei do que, a gente precisa dizer o seguinte, o policial no Estado do Rio de Janeiro ganha X, ponto, não pode, um tem gratificação, o outro não tem, aí ele, óbvio que a gente tem que parabenizar que hoje ele tem a opção de não fazer o bico, de fazer o RAIS, só que o policial hoje, ele chega no batalhão morto, porque ele faz os outros dois dias RAIS, porque ele precisa complementar da renda dele, ele sabe que se não fizer o RAIS bem feito, ele vai ficar ali com uma restrição no seu nome, então, quando ele chega no batalhão, ele está extremamente exaurido, e por quê? Porque o salário dele é pífio, essa é a realidade, então, nós precisamos debater isso, discutir, não sei se é nesse projeto, se são em outros, mas nós precisamos dizer o seguinte, o salário do policial é esse, e aí eu penso até desculpa ao corpo de bombeiro, que a gente sempre tem falado policial militar, é porque o corpo de bombeiro já, por exemplo, fica mais acortelado, o policial militar não, a gente tem uma, um número de policiais militares muito grande, como o deputado Márcio falou, e o deputado Rodrigo Amorim, se nesse momento, em frente à minha casa, um cachorro atravessar a rua e parar o trânsito, vão ligar para a polícia militar, aí provavelmente a polícia militar vai ligar para o corpo de bombeiro, mas primeiro é o 190, o 90 é o telefone mais conhecido do mundo, porque, até mais do que o 911, porque chega aqui no Brasil, as pessoas sabem, o 190 liga para tudo, então, esse tema da gratificação, eu acho que poderia já ser debatido nessa oportunidade, dar um salário justo, é só a gente pegar as gratificações todas que recebe, quase comum a todos, e criar um salário com essas gratificações já, simples assim, não tem mistério, para finalizar, eu, particularmente, eu odeio essa, a ideia sempre, de a gente estar comparando, e muitas vezes, equiparando, com os militares federais, as suas atribuições são extremamente diferentes, eles ficam, em grande parte do tempo, para quartelado, e aí até me perdoe, treinando muitas vezes, para coisa que nem vai existir, quando o policial militar, ele está no treinamento real, que é no dia a dia, então, eu acho que a gente precisa, cada vez mais, fazer essa desvinculação, é óbvio que a força auxiliar, é óbvio que isso, está na Constituição Federal, mas a gente precisa começar, a desvincular isso, porque o policial militar, e o Corpo de Bombeiros, estão no dia a dia, ali no front, e a gente toda hora, está equiparando, até porque se fosse equiparar, a gente tem que começar, a ver algumas coisas, que eles têm, com muita melhora, que nós não temos, inclusive na questão, de melhorar, o caso de alimentação, do policial militar, o policial militar, a gente conseguiu, há pouco tempo aqui, que a Polícia Civil, melhorasse o seu vale-refeição, e isso tem que ser debatido, para o policial militar, o policial militar, que não quer comer no rancho, ele tem que ter uma gratificação, de alimentação razoável, para que ele possa comer na rua, que ele não precise ficar indo no padrinho, para ficar comendo, que isso é um absurdo, ele precisa ter os seus recursos, justos, para ele poder comer, aonde quer que ele queira, e isso não foi debatido também, nessa proteção social, e para finalizar, mais uma vez, parabenizar, ao governo, que mandou uma mensagem, que a gente pudesse aqui debater, parabenizar a todos, representantes aqui de classe, os natas dos praças, o Valentim, nosso tenente Newton, primeiro suplente aqui do PSL, e dizer que é isso, a gente vai construir sempre, no debate, na transparência, e mais do que isso, eu tenho certeza que essa legislatura, já entregou muito para a polícia, mas a gente ainda tem um ano, para entregar muito mais, obrigado a todos. Obrigado, deputado, Alexandre Gnoploch, tem uns inscritos aqui, ainda o deputado Luiz Paulo, o deputado Marcelo Seudino, o Márcio Gualberto, eu tenho oito inscritos das categorias, pergunto, vocês querem falar antes ou depois? Agora, deputado Luiz Paulo, por favor. Obrigado. 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 Deputado Luiz Paulo Faraúso da tribuna. Sem óculos. Saudar aqui meu amigo, sempre amigo, secretário Sérgio Aureliano, é sempre uma honra tê-lo conosco, o senhor tem feito um trabalho impecável, mas, sobretudo, é de uma participação, um respeito ao parlamento, que vale a pena sempre lembrar. Muito obrigado. Deputado Luiz Paulo, por favor. Bom dia a todas e todos. Implementando o deputado Márcio Pacheco, presidente dos trabalhos. Implementando a nossa querida deputada delegada Marta Rocha. Implementando o deputado Rodrigo Amorim, não tem patente militar, mas caberia. Advogado. Implementando o nosso Climobloch. Coronel Salema, dublê de deputado. Márcio Galberto, inspetor de polícia, também dublê de deputado. Marcelo Dudino, cabo da PM, dublê de deputado. Só para mostrar que essa casa está muito bem representada nas duas corporações, nas três corporações. Na civil, na polícia militar e no Corpo Bombeiro. Deputado Márcio Pacheco, eu vi com atenção a preleção do representante do Corpo Bombeiro. bastante didática, bastante didática. E eu tenho três questões que, para mim, são de fundo. Primeiro, a deputada Marta Rocha abriu bem sobre esse tema e há consenso entre todos os deputados. Duvido que não tenha um deputado que não seja favorável, que é a integralidade e a paridade. Isso é emenda de todos. Esse é tema comum a todos. A CCJ aprovou o princípio e vai caber o deputado Márcio Pacheco lendo todas as emendas, qual é a melhor redação para garantir a integralidade e a paridade. Então, esse é princípio basilar. É a luta do Parlamento como um todo. A segunda questão é que, quando, deputado Márcio Pacheco, deputada Murim, nós discutimos as cinco legislações do regime de recuperação fiscal, a gente teve também um ponto em comum, que a gente considerava, deputada Marta Rocha, me lembro bem dessa discussão com vossa excelência, inaceitável cobrar a alíquota do Rio Previdência para inativos e pensionistas que ganhassem abaixo do teto. Considerávamos inaceitável. E essa situação agora não está resolvida. Porque fazia as contas ali com o meu amigo, deputado Marcelo Dino. Imagine uma pensionista que ganha hoje R$ 2.000,00, um pouquinho acima do salário mínimo regional. Vai descontar 10,5%. Vai descontar R$ 215,00. Vai passar a ganhar menos de R$ 1.800,00. É absolutamente inadmissível. Então, essa é uma questão de fundo que a gente tem que tentar solucionar. E eu acho que essa questão também é de defesa para o conjunto de todos os deputados. E a terceira questão, para concluir, senhor presidente, que eu estou falando praticamente só sobre o projeto, é que, para o meu entendimento, vida não tem preço. Vida não tem patente. Vida não tem cargo. Vida é o maior bem que nós recebemos. Então, se você coloca a vida em risco, se existe uma gratificação para isso, tem que ser absolutamente igual para todos. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Isso é o princípio basilar. Eu sou militar, sou engenheiro. Se eu estou em uma obra junto com o peão, se tem uma gratificação de risco de vida, a minha tem que ser igual a do peão. não pode ser diferente, porque vida é esse bem supremo. Então, eu acho que essa é a terceira questão, deputado Márcio Pacheco, que precisa ser revista. Olha, se tem gratificação por cursos feitos, é justo. Quem estudou mais, ganha mais, fez mestrado, fez doutorado, fez curso de especialização, é o saber. Se tem gratificação relativa, aos aperfeiçoamentos na carreira militar, quem se aperfeiçoa mais, quem faz mais curso específico, é justo que tenha. Mas risco de vida não pode ter diferenciação. Porque aí vem o que a deputada Marta Rocha colocou, de uma forma bastante clara. Quem está na patama, na ponta da linha, em tese, está se arriscando muito, muito mais do que quem está dirigindo a partir do quartel. Do soldado que está combatendo o fogo na ponta, tem mais risco do que quem está comandando o almoxarifado no quartel. Então, esse princípio, a gente não pode abrir mão. Então, essa, para mim, são as três questões. A primeira está praticamente sanada, mas as questões da gratificação por risco de vida, eu estou botando em português, claro, e a questão de ter 10,5% de desconto para inativo e pensionista acima do teto do TNSS, questões que a gente tem que debruçar para resolver. E, por último, e por último, para alegar o regime de recuperação fiscal, esse sistema não é previdenciário. Esse não é um sistema previdenciário. Está escrito lá no quadro. Sistema de Proteção Social dos Militários. Por isso que não é do Rio Previdência. O Rio Previdência vai administrar o fundo por delegação. É um sistema de proteção social. Se é um sistema de proteção social, não está, no meu entendimento, sob a égide do regime em relação ao aumento de despesa. Até porque, se eu pegar um lápis para fazer conta, o conjunto dessa proposta tem aumento de despesa. mas pode ter para um lado e não pode ter para o outro, é só fazer conta que vai ver que tem aumento de despesa. Então, se tem aumento de despesa, que ele seja justo e bom, sem analisar o âmbito da palavra justiça, mas que ele seja justo, bom, correto, reto para todos. Muito obrigado. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputado Marcelo Dino, por favor. Quero me despedir aqui, deputada Marta Rocha, que tem um outro compromisso, pedindo desculpa a todos. Obrigado, Luiz. Por favor. Deputado Dino, com a palavra. Bom dia a todos. Eu quero primeiramente agradecer a Deus essa rica oportunidade de poder estar aqui como deputado estadual e, de forma especial, representando a minha corporação e a segurança pública. Saudar aqui ao nosso presidente, nosso líder, Márcio Pacheco, coronel Salema, deputado Knoplock, deputado Rodrigo Amorim, pedir desculpa que eu não fui no seu aniversário porque eu estava passando mal. Me perdoe. Está aqui o nosso decano, que eu tenho um carinho, um apreço muito grande, deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha. Faltou ninguém, não. Márcio Galberto, meu amigo, meu parceiro. Sempre estamos conversando sobre segurança pública e sempre dialogando. A todos os representantes aqui, Natas das Praças, meu carinho, meu respeito. A todos os demais que aqui estão presentes. Aos praças e oficiais que aqui estão. E aos civis também. O nosso secretário, o nosso presidente. Eu sou soldado da Polícia Militar. Todo mundo fala que eu sou cabo, sargento, mas eu sou soldado da Polícia Militar. Tenho orgulho sempre de dizer que os sete anos e dez meses que passei ali dentro, passei e sempre agi pensando nos meus filhos. Pensando em combater o mal. Em dizer que o mal nunca irá triunfar. O mal só triunfa quando os bons se calam. Essa é a realidade. Então, todas as vezes que ali estive, estive combatendo. Nunca fui um cara de muito gostar, muito de combater, não. Mas as vezes que estive, pode ter certeza, foi sempre pensando melhor para a população. E pensava sempre nos meus filhos. E por isso, hoje, eu represento aqui, e quero ressaltar mais uma vez, que tive esse acordo com o ex-governador Wilson Witzel e com o governador Cláudio Castro. Que sempre vou estar aqui para lutar pela segurança pública. Todo segmento. mas de forma especial, a segurança pública. E quando o Luiz Paulo falou aqui, no bem maior que a vida, eu vou lembrar que quando eu nasci, há 52 anos atrás, meu pai estava queimado no hospital do bombeiro. E que no décimo primeiro, no quadro de heróis do vigésimo batalhão, está a foto do meu tio. Que ficou três anos em cima de uma cama paralítico e deixou cinco filhos. Será que esse não é o momento de nós repararmos as injustiças feitas ao longo do tempo a bravos guerreiros e guerreiras das nossas forças? Seja a polícia civil, polícia penal, seja o degase. Será que não é a hora realmente, já que nós temos em mãos a possibilidade de mudar a história? E aí eu penso no regime de recuperação fiscal. Uma grande covardia. Que covardia esse regime de recuperação fiscal? Mandamos para Brasília 233 bilhões anuais. Volta para nós aqui para o Rio de Janeiro, 33, para os estados e municípios. Vergonha. Aí nós temos uma dívida de 172 bilhões e temos que nos submeter a isso. Isso é um absurdo. Eu não aceito isso. Como muito bem colocou o Rodrigo Amorim aqui, os nossos deputados federais têm que começar a ter posição. Têm que começar a falar para o que veio. Têm que começar realmente a botar a cara. e não ficar ali ah, sim senhor, não senhor. Eu represento a população. Eu represento a segurança pública. E aí eu vejo aqui que nós temos que pagar um pedágio 17%. Aí um aumento de quatro meses a cada ano. Mas cala-se, senhores, de 24 por 48, dá 2.904 horas trabalhado anualmente. Um civil vai trabalhar 1.760 horas no ano. Ou seja, nós vamos trabalhar 1.144 a mais. Fora o rasgo que ele vai fazer aqui no bloco para poder realmente reparar essas injustiças. não podem nos comparar as forças armadas. A nossa realidade é outra, gente. Com muito respeito às forças armadas, mas a nossa realidade é outra. Nós temos toda hora policiais sendo abatidos. E aí eu quero mostrar aqui, pedir até que mostrasse aqui a foto que está aqui, a realidade que nós vivemos, onde nós temos o André Rios aqui, como nós temos o sargento Fará, Fará, não, como é o nome dele mesmo? Esqueci agora. Fávora. O Fávora. E aí nós temos isso aqui, espera aí que eu vou mostrar aqui. Olha como nossos policiais, pode voltar aqui, como nossos policiais ficam normalmente. Essa é a realidade que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro. Olha isso aqui. Isso aqui está até brando, amigo. Isso aqui está brando. Muito brando para o que nós vivemos. Muitas das vezes eu atrás de um poche a bala comendo. Qual é a profissão que vive isso? Qual é a profissão? Me fala. Qual a profissão que paga com o bem maior que você tem? Com números tão altos como o nosso? Não temos. Nós não temos. Perdemos mais policiais do que na guerra, respeitando a proporcionalidade da primeira, segunda guerra, de acordo com o estudo aqui do coronel Cajueiro. E aí não dá para entender o porquê que nós passamos tudo o que nós passamos e não podemos reparar nesse momento que temos ímpar de poder realmente dar dignidade aos nossos policiais, bombeiros, a todos da segurança pública. que no bloco falou da escala, só a polícia militar que continua com essa escala de 24-48. Vamos tirar aqueles policiais da UPP lá de cima. Eu conversei uma vez com o coronel Figueiredo, chefe, me dá a farda, eu sou policial, vamos subir nós dois, vamos lá em cima na UPP. Dá para ir? Dá, coronel, para ir? Não dá. O que o policial está fazendo lá em cima? fala para mim, eu não sei, eu já subi algumas vezes e você vai ver o policial está lá sem fazer praticamente nada, o que não dá para fazer com o vagabundo está ali do lado, irmão. E aí dele, se ele tentar fazer alguma coisa, vamos descer esses homens, vamos botar aqui embaixo, proteger a população. Essa é a grande realidade. É o que nós precisamos. É o que nós precisamos. coronel muito da boa vontade, mas eu acho que o homem que fica numa cadeira de roda, o homem que fica realmente marcado na sua vida, ele tinha que ir coronel Fuku uns 20%. Isso sim que ele tinha que ter. Porque a vida dele praticamente mudou radicalmente. Não tem como realmente mudar essa história. Não tem como mudar a vida dele. Ele tinha que ir sim, como fávora, que eu digo aqui, onde eu parabenizo a esposa dele, guerreira do lado dele, batalhando do lado dele, como sempre vejo, às vezes que ele vem lutar pelos policiais e bombeiros, por todos. E aí eu me deparo, senhores, com um problema, que é exatamente a Grete. O que é a Grete? Gratificação para compensar o permanente desgaste físico e psíquico prorrogado pela elevada tensão emocional inerente à profissão policial militar, bombeiro militar. Pergunta que eu faço, como já foi dito aqui, quem é que está na ponta? Quem é que está ali, normalmente pagando com a vida, como um estudo que está aqui, que em 20 anos, peraí, cadê? Acho que eu perdi aqui. Mas perdemos 3 mil e poucos policiais mais de 96 até 2020 o estudo que foi feito. E a maioria são praças. Não que o coronel não tenha que ganhar os 192%, não, tem que ganhar. A responsabilidade que o coronel tem é muito grande. Eu estava conversando com os coronéis ali e falando, eu sei que os deputados aqui perdem um sono muitas vezes. Acorda de madrugada, meu Deus, como é que está? Será que está tudo certo? Como é que está essa coisa? Mas é inadmissível nós não termos a paridade para os praças. Quem normalmente comanda, no máximo, que comanda um gade? No máximo, normalmente, que eu vejo, é um capitão. O oficial superior já não vai mais para essa guerra. A guerra dele já passa a ser outra. E aí você vê, quando a Crete foi criada em 1979, o oficial recebia 95% e o praça 120. Em 1980, o oficial passou para 120 e o praça foi lá para baixo, 80. Em 1988, o praça foi para 200, o oficial foi para 200 e o praça para 150. Em 1990, o oficial foi para 135 e o praça para 195. Em 1995, o oficial foi para 192,5 e nós fomos para 122,5. é óbvio, como muito bem foi dito, nem todos chegam a 192 e quando vão para casa não levam. Um erro. O coronel tem que levar conforme foi feito aqui, mas o praça também tem que chegar aos 192. E aí eu sei que ele pode chegar se ele for a major, mas só que, a funila é diferente dos oficiais. Quantos major tem na polícia hoje que sejam de praça. Nós temos poucos, raríssimos. Então, mais do que nunca, é o momento de nós realmente mudarmos a história desses praças, dessas pessoas que lutam, que saem de casa, realmente, para nos proteger, para proteger pessoas que eles nem conhecem, não sabem nem quem é. Aí nós vamos na indenização por habilitação profissional, IHP. O praça só vai chegar, ele pode chegar também, acima, se eu estiver enganado, se ele chegar a major, mas são raros. E aí nós temos praças, conforme eu defendi aqui, que tem mestrado, que poderia chegar ao IHP máximo de 160 como oficial, não queremos qualificar os nossos praças, os nossos policiais. Então, hoje eu digo que eu tenho quase 60, salve se eu estiver enganado agora, 60 emendas a IHP. E nós vamos discutir, mas muito bem foi colocado aqui por um dos deputados, por que não discutir conosco antes também, até aqui com o parlamento, chamar os deputados, eu não fui chamado para debater. Não sei se vocês foram. Eu não fui chamado. Mas isso é inerente, o que o Noploco botou com grande propriedade, ah, não é legal que nós vamos emendar por muito show. Mas eu gostaria de discutir, nós somos normalmente a ponta. Os policiais chegam mais a nós, até mais do que o governo. Isso é natural. Governador 1, nós somos 70. Logicamente, que é exatamente esse momento de mudança, e é esse momento que eu tenho certeza que os nobres deputados e o nosso governador vai entender que é momento de mudança. E muito bem colocado pelo nosso decano, que é o Luiz Paulo, o que vale para Chico, vale para Francisco. Obrigado a todos. Um bom dia. Obrigado, deputado Marcelo Dino. A palavra, deputado Márcio Gouberto. E aí, depois, eu só vou... Eu tenho oito, repito, oito inscritos. Eu queria manter a palavra de todos, ok? Deputado Márcio Gouberto. Bom dia, deputado Márcio Pacheco, Rodrigo Amorim, Coronel Salema, Alexandre Quinoploch, Marcelo Dino. Boa tarde também a todos aqui que agora estão dentro dessa sessão plenária, dentro desta audiência. tia Ju e todos aqueles que nos assistem pela TV Alerge, como também todos os funcionários que estão trabalhando para que tudo o que está acontecendo aqui possa chegar aos mais diferentes cantos. A Dilson, Sérgio Aureliano também, meus cumprimentos. Bem, eu gostaria de começar por onde o Marcelo terminou. Uma vez que os coronéis que elaboraram esse sistema de proteção social sabem da situação das pensionistas, daqueles que foram aposentados por invalidez, daquilo que os militares estão amargando, sofrendo no dia a dia, uma vez que eles sabem de tudo isso, Coronel Salema, e não fizeram e não beneficiaram esses homens e mulheres como deveriam, isso torna a situação mais grave e injustificável ainda. Perdoem-me dizer isso, eu não tenho nada contra coronéis, eu não tenho nada contra oficiais, eu não tenho nada contra delegados sendo inspetor da Polícia Civil há 18 anos, absolutamente nada. Fizeram por onde, talvez era a vocação deles, cada um tem que buscar a sua vocação, então não há nenhum resquício de inveja, ciúme, nada disso. Mas eu acho que por uma questão de justiça, nós devemos brigar e lutar por aquilo que é justo, econômico, por aquilo que vai dar qualidade de vida para todos e não somente para um grupo, porque nós estamos, nós estamos em pleno século XXI, é inimaginável que nós ainda tenhamos um pensamento elitista e queiramos transformar nossas instituições em grupos fechados para castas. Não podemos aturar isso. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de trazer. O segundo ponto, quando as instituições fazem isso, ainda que não saibam, ainda que de maneira inconsciente, eu acredito piamente nisso, eu não quero imaginar e não acredito que alguém possa fazer isso de forma consciente, porque de alguma maneira, quando nós trazemos algo deste nível, sem percebermos, nós estamos desqualificando os nossos profissionais que estão na ponta. e se a polícia militar, se o corpo de bombeiros, se a polícia civil não valoriza esses homens e mulheres, quem valorizará? A Rede Globo? Os coletivos? O PSOL? Ninguém vai. E eu quero deixar outra coisa bem clara. Eu não estou jogando para a torcida. Eu estou sendo muito sincero e a vida pregressa me permite agir assim. Nós precisamos valorizar quem está na ponta e não podemos perder a oportunidade, neste momento, Portugal, Alexander, de dar uma melhor qualidade de vida para vocês, que fazem a polícia acontecer, o corpo de bombeiros acontecer. E não estou desvalorizando quem está lá em cima na hierarquia. Mas é preciso, como bem colocou a deputada estadual, Marta Rocha, que haja uma justiça, que nós busquemos a justiça, essa virtude tão esquecida em nossos tempos e não procuremos fazer, a partir de um pensamento elitista, injustificável, uma reforma nas instituições. Caminhando para o fim, eu percebo que existem quatro pontos principais nesse momento, que é o tempo de aposentadoria, equiparação da GRET, integralidade e paridade. Evidentemente, que existem outros pontos importantes, mas penso que esses quatro sejam eixos norteadores, que sejam situações que nós precisamos nos debruçar para resolver, porque é de fundamental e capital importância. Agora, é claro, como disse o Marcelo, como disse o Alexandre, o Rodrigo e outros, Salema, existe a questão da escala, existe o abandono dos policiais nos momentos mais difíceis, é claro, nós temos que debater tudo isso, a Légia está debatendo isso. Por exemplo, Rodrigo, o policial vai para uma operação que nós sabemos que é dificílima, algo dá errado, quem é que paga o advogado? Porque os melhores são caros, o policial não tem condições. É claro que nós temos que discutir diversos temas, e a Lerge não tem se omitido quanto a isso. É bom que fique bem claro. Então, concluindo, eu acho que nós devemos sentar sim, aqui na Lerge, todos são ouvidos, todos, oficiais e praças, delegados e inspetores, todos são ouvidos, é como nós dizemos aqui, Rodrigo teve 120 mil votos, 140, eu tive 23, mas aqui o meu voto vale um, e o dele, vale um também. Nessa roda de debate, o soldado, a voz dele tem o mesmo peso, e a voz do coronel tem o mesmo peso, porque se não fosse assim, nós não estaríamos no regime democrático, e muito menos numa casa legislativa, que é a do povo. Que Deus nos abençoe. Obrigado, deputado Márcio Galberto. Para finalizar, deputada Tia Ju. Bom dia a todos e todas. Não quero me alongar, primeiro pedir desculpas, porque eu tive que me ausentar rapidamente da sessão, porque tinha um outro compromisso com a Secretaria de Saúde, também brigando pela população, com as demandas que chegam ao nosso gabinete. E aí retornei correndo para dar tempo ainda, peguei algumas falas de alguns colegas, mas não deu para acompanhar tudo, mas eu me sinto superrepresentada na fala dos meus colegas, primeiro, porque a maioria que me antecedeu são das corporações, integro nas corporações, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, não sei se tem algum na alerje, não tem. Então quem representa sou eu mesma. A bombeira itinerante. Eu integro a comissão de defesa civil dessa casa desde o meu primeiro mandato. E como é uma corporação não desmerecendo as outras, todas a gente recebe e sempre está atenta às pautas de todas as corporações, porque, assim como foi dito aqui pelos meus colegas que me antecederam, são vocês, corporações, que fazem o nosso dia a dia se tornar um pouco menos doloroso, sacrificante. Eu não quero aqui, deputado Márcio Pacheco, senhores e senhoras aqui presentes, me alongar muito, porque nós temos aí que ouvir os escritos, deputado Rodrigo Amorim, não sou militar, não faço parte de nenhuma corporação, mas sinto a responsabilidade, me sinto na responsabilidade também de estar aqui nessa oportunidade, como bem disse o Márcio Alberto e outros, ímpar, de fazer correções, deputado Márcio Pacheco, e eu sei que vossa excelência, com a sua sensibilidade, e o governo vai entender isso. Uma das coisas que foi tocada aqui foi a questão da paridade, que é de fato, a gente não pode ter separação, não pode haver castas, não pode haver esse tipo de coisa. Todos têm dado a sua parcela, da sua contribuição. A Grete, que foi amplamente aqui falado, é preciso ver essa questão, e algo que eu acho que é de suma importância também, é a questão da paridade, ativos e inativos. Quem está inativo, já deu a sua contribuição também, já fez o seu esforço, já pagou com a sua vida, muitos vão para casa totalmente sequelados, como foi mostrado aqui, e às vezes a sequela não é física, mas a mental é devastadora. Então, deputado Márcio, eu fiz várias emendas, fiz quatro emendas, na verdade, uma delas é para corrigir essa questão da paridade, fiz também uma emenda que permite que a nova gratificação, que a grana seja utilizada pelos antigos e pelos inativos também. Também fiz uma, estou tentando falar bem rápido, para que todos possam falar também, fiz uma que altera um artigo, acrescentando o cálculo do auxílio de invalidez, seja acrescida a gratificação de habilitação promocional e a gratificação de regime especial de trabalho militar. Hoje o cálculo é de 25% do soldo e a gratificação do tempo de serviço. E a gente precisa tomar cuidado para que não haja diminuição. Não tem como sacrificar mais as nossas corporações. não dá mais algo que foi colocado aqui pelo deputado Marcelo de Seudino, que trata dos policiais que estão nas UPPs. A gente precisa resolver essa questão. Nós precisamos resolver isso também. Para que esses policiais lá em cima? Arriscando três vezes mais a vida, para quê? E por quê? A gente precisa estar atento a isso. Também alterei o artigo 19A, propus, esperamos, eu acho que outros deputados também fizeram essa emenda, propondo, ao invés de 62,5%, 100%. Nós entendemos a questão do regime de recuperação fiscal? Eu estou aqui buscando, porque eu fiz algumas anotações aqui. mas a gente também entende que é preciso, neste momento, tomar o cuidado para não se praticar mais injustiça ainda, para não prejudicar mais ainda esses profissionais. Também fiz uma alteração, propus uma alteração no artigo 4, que corrige anualmente o soldo pelo IPCA do acúmulo do ano. Isso é uma forma de fazer, de trazer a recuperação das perdas anuais. Perdas essas trazidas pela inflação. E essa emenda também traz a todos os servidores militares do Estado, a todos, todos, de todas as corporações, ativo e inativo, pensionistas, todos serão beneficiados. Então, o nosso propósito aqui é tentar minimizar as injustiças que podem ocorrer, para que esses profissionais, para que os senhores e senhoras, que têm dado a vida de vocês no serviço, como é no caso, aí eu vou falar da corporação vermelhinha, que às vezes as pessoas me veem vestida de vermelho aqui no plenário, deputados presentes, e até brincam comigo, eu sempre falo, não me confundam com o PT, sem desmerecer o PT, mas quando eu venho de vermelho, é uma homenagem ao corpo de bombeiros. Não pode me confundir. Porque volta e meia eu visto vermelho, quando tem uma data, alguma coisa, que faz alusão ao corpo de bombeiros. Então, quando me vê de vermelho, é fazendo alusão a esses profissionais que eu amo tanto, que eu desejo muito que o sobrinho meu se torne bombeiro, e a gente trabalha para que essa corporação, como as demais. Então, quando eu estou de vermelho, é em homenagem aos senhores, e não em homenagem a qualquer partido que seja. O meu partido é o corpo dos bombeiros, nesse sentido, quando estou de vermelho. Então, eram essas as contribuições, dizer que nós estamos aqui. Podem continuar procurando os nossos gabinetes. Nós estamos aqui lutando por todos vocês, sempre buscando o melhor caminho, a melhor solução, porque nós precisamos de todas as corporações. Obrigada, obrigada e obrigada por tudo que vocês fazem, por nós e por toda a população do Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigado, deputada. Bom, enfim, vou passar a palavra aqui, vou chamar aqui para o microfone de A Parte, o senhor Carlos da Silva Ortiz, coronel bombeiro, presidente da Associação dos Oficiais de Bombeiros. Esse, exato. Boa tarde a todos. Preciso que ligue o som do A Parte, por favor. Eu já acionei aqui. Dá uma olhadinha, vê se o microfone está ligado, por gentileza. Alô? Não, aqui está ligado. Tem alguém do som? Marcio, ajuda aí, gente, já que você está aí embaixo, por favor. Alô, alô, alô. Vê se o microfone está ligado. Não, não, não. Deixa eu ver se está ligado. Liga o outro ali para ele. Eu acho que eu vou usar ali, ó. Está não, está não. Beleza. Então, pode usar a tribuna. Não atrasa alguém. Eu só vou pedir, então, nós temos aqui, se a gente pudesse... organizar um tempo de três minutos para os inscritos. Por favor, Sr. Carlos. Coronel. Boa tarde a todos. Eu sou o Coronel Carlos da Silva Ortiz, Coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros, atual presidente da Associação dos Oficiais Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou citar aqui, primeiramente, agradecer ao Dr. Marcelo Márcio Pacheco, o nome dele e de todos os presentes, para, justamente, não me alongar, aos... aos oficiais e prazos presentes das duas corporações. E eu gostaria de dizer o seguinte, que, primeiramente, que, embora esteja aqui como presidente da Associação dos Oficiais, eu não estou falando em nome dos oficiais. Eu acho que nós somos, o nome já diz, é corporação, e nós temos que preservar o corpo. Quando um bombeiro, quando um policial militar, ele está na linha de combate, ele tem que confiar naquele que está ao lado. Quando ele está no mar fazendo resgate, ele tem que confiar naquele guarda-vida que está ao lado. Então, não existe a transpiração de um ser maior do que a transpiração de outro. O suor de um ser diferente do suor de outro. Isso é o que eu penso, eu acho que todos aqui pensam nisso. Nós sabemos das dificuldades que existem e quero deixar claro também que qualquer correção, qualquer ponto que a gente vai pautar aqui, não é de forma alguma contra as autoridades instituídas, sejam elas do Executivo, sejam do Legislativo. Muito pelo contrário, nós reconhecemos que os últimos, vamos dizer assim, as últimas conquistas que tivemos do atual governo e dos nossos comandos. Entretanto, há alguns pontos que nós temos que pautar. E como diversas emendas foram feitas, eu acredito que todas, eu tenho que ouvir na fala do Coronel Chauvé que existe uma preocupação de ajuste e de atender a todos. Então, eu não vou citar cada uma delas, porque sei que serão estudadas. Porém, dois pontos eu acho que são importantes e que a gente tem que citar aqui, que é a questão justamente, inicialmente, da GRAM, no valor de 62,5%, e que nós entendemos, a grande maioria entende, embora que tenha sido isso num esforço de compensar perdas e ganhos, então, a gente entende que isso teria que ser uma linguagem só. Eu acho que se você cria gratificações diferentes, você cria patamares diferentes de uma mesma corporação e você não pode comparar o suor daquele do passado com o suor de agora. Eu até poderia dizer que, nos tempos antigos, os riscos eram bem maiores, não tem a tecnologia que existe hoje. Eu, 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 os que me conhecem da casa sabem que eu sou de uma família de bombeiros, como o Coronel Chauvé também, o pai dele foi meu comandante, homem educadíssimo, como o Coronel Bocassis também, que é filho de um comandante do Corso Bombeiros. Então, nós sabemos o que é o passado e o que é o presente. O meu irmão, por exemplo, o mais velho, que foi quem abriu as portas para nós no Corpo de Bombeiros, é considerado por muitos, talvez, se não o maior, um dos maiores profissionais do Corpo Bombeiro, foi o primeiro mergulhador, foi fundador do GBS. Eu me lembro que, quando um certo governante atrasou os nossos pagamentos, ele falou para mim, meu irmão, de que me adiantam minhas medalhas se eu não posso comê-las? Se eu não posso vendê-las para pagar os remédios que hoje eu tenho que, que eu preciso, por causa da minha comorbidade, porque eu fiz todos, todos os exercícios, as instruções, todas de risco, e o dia a dia. Então, isso é que a gente não pode diferenciar. A gente não pode dizer aquele recebe mais do que ele. Eu acho que o risco existe antes, existe hoje. Cada época tem sua época. Mas a gente não pode diferenciar. Então, a partir do momento em que o Coronel Chauvet falou que existe uma forma de opção, já é um adendo. Entretanto, não é o ideal. O ideal é que tenha, como o nosso nosso deputado falou, que se tenha realmente um salário bem definido. as Forças Armadas, elas têm lá o soldão. Não tem essa gratificação toda, tem o soldão. As diferenças já são feitas, no meu entender, as diferenças já são feitas de acordo com o soldo. Entendeu? E, é claro, aquele que tem o curso, que tem aquela qualificação, a margem ele vai receber. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria, eu acho que vai ser sanado. Eu acho que a gente tem que se preocupar para que tenha o mesmo parâmetro para todos. E aí, eu acho que não importa se oficiais e praças, todos têm que ser atendidos por aí. A segunda questão, que foi falada aqui, é a questão da GRET, que é o Regime Especial de Trabalho, que justamente é para compensar toda aquela exposição que nós temos ao risco, seja da parte de um baleado, de um papo, seja da parte de um produto químico, do incêndio, enfim, o que nós passamos pela nossa vida, a gente sabe. Então, não existe, no meu entender, realmente, uma diferenciação entre isso. Eu acho que a diferenciação existe na hierarquia, existe nos cursos, mas, realmente, esse teria que ser, em princípio, eu não sei qual é a condição do Estado, mas eu penso, eu penso que, inclusive, os que estão sob o regime de Previdência, eles custeiam seus próprios, porque eles contribuem para isso. Então, não sei se é o caso de se pensar, realmente, agora eu penso que tenha que ter, que seja igual para todos. Eu acho que essa é a grande questão. Então, eu gostaria apenas de me aprender a esses dois pontos, a questão da extensão a todos, entendeu? E creio, confio, confio, que surgirão soluções e nós estamos prontos a debater a qualquer momento. Para concluir, coronel. Ok? Para concluir, parabéns a todos e fico aguardando que todos possam sair daqui satisfeitos. Muito obrigado. Obrigado, coronel. A palavra é o senhor Valdelei Duarte, subtenente bombeiro. O senhor tem três minutos. Obrigado, deputado Márcio Pacheco, líder do governo. Cumprimentando o deputado Márcio Pacheco, quero cumprimentar a todos os deputados, em especial o deputado Rodrigo Amorim, foi do meu partido, dobramos juntos, né, deputado? Fico feliz pela sua vitória, o deputado mais votado na casa, somos aí. Então, cumprimentar também o coronel Boca Caciz, eu tenho grande inspiração, assim como o coronel Ortiz, que eu conheci, capitão, e cumprimentando os praças, quero cumprimentar o Sargento Câmara, o Sargento Portugal, e nos oficiais, o Tenente da Silva, eu cumprimento todos os oficiais da Polícia Militar. Eu, seria impossível, até pelo tempo, eu responder a todas as argumentações aqui, explicações do estimado coronel Chauvet, pai dele também foi meu comandante no Gemar, tenho apreço pelo pai dele, por ele, né, e por aí vai. Eu pontuei algumas coisas aqui, e, antes de até começar, eu queria sugerir, deputado, aqui na TV Alerja, no Rodapé, que possa colocar aqui quantas pessoas estão assistindo, não só, para todos ter ciência, até para os deputados que estão nessa casa, para ter ciência de quantas pessoas estão assistindo a TV Alerja, isso aí é muito importante, principalmente nessa época de pandemia, de redes sociais. Vamos lá. esse projeto de lei 5181 que veio do governo, muitos aí usam o termo que vem enxuto para os deputados resolver o emblog todo aqui na casa, certo? Isso, de certa forma, pelo menos, para a minha parte, eu acho até um desconforto, pelo certo, ele já teria que ter vindo pronto. De que maneira? Como já foi falado aqui, de ter um debate amplo, junto com a toda os interessados, nós, os bombeiros militares, praças e oficiais, bem como os representantes de classe. Dessa forma, aí sim, esse projeto chegaria nessa casa, presidente, enxuto, porque isso não foi feito, não aconteceu. Essa é a minha opinião e a minha ponderação quanto ao projeto 5181. Eu queria destacar também aqui o parágrafo único do artigo 29, ele também está bem relativado, certo? Agora, eu queria até complementar aqui o que foi falado também, o meu discurso é em cima de algumas falas aqui, para analisar no projeto o artigo 19A, que trata da exclusão. Isso nunca aconteceu no Estado, de um bombeiro ser excluído e a sua, dependente, a sua esposa ou até mesmo o filho, ficar com o seu sonho. doldo. Por que eu falo isso? Porque eu já sofri isso, eu já fui excluído, fiquei um ano e cinco meses fora da corporação e sei o que é a dor da exclusão. Então, quero parabenizar a comissão que colocou esse artigo aí, beneficiando aos excluídos e às suas dependentes. Não é que vai incentivar a disciplina, a exclusão no Corpo Bombeiro, mas acontece. Foi o meu caso. Eu fui excluído e fui reintegrado. Glória a Deus. E fui e ganhei ainda no STF a minha reintegração. E que o mês passado, reconhecida a ilegalidade da minha exclusão, eu recebi meu ano e cinco meses de salário. Foi depositado, glória a Deus, o mês passado a minha exclusão. E eu vejo aí a luta de vários deputados para reintegrar policiais militares também que foram excluídos injustamente. Para concluir, por favor. Então, é para concluir. Para falar também a questão da Grete, deputado, eu também acho pertinente que ela seja ou equiparada, nivelada lá em cima ou lá embaixo. Meio termo não pode. Um ganha mais, outro ganha menos. Sou contrário a isso. Que seja equiparada ao mesmo nível. A mesma coisa a GRAM. Com a GRAM, pelo meu entendimento, haverão dois tipos de aposentado. Não. Não? Não. Pois sobre isso a gente vai explicar depois. Está ok. Então, a minha fala eu encerro aqui e até com o salmo para que possamos refletir, que é o salmo 133.1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Obrigado a todos pela oportunidade. Subtenente Valdelei. Obrigado. Chamo o senhor André Rios. Eu vou pedir, por favor, eu preciso do microfone de aparte, funcionando aqui para o nosso amigo. Alguém pode nos ajudar aqui? Pegar o microfone aqui para... Vê se está funcionando. Já, já está. Pronto. Por favor, André Rios. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente dessa audiência, ao coronel Salema, deputado Rodrigo Amorim, deputado Alexandre Kinoplock, vice-líder de governo, da oportunidade, cumprimento aos demais parlamentares, oficiais e plaças aqui presentes, ativos, inativos e pensionistas. Pegando um gancho um pouco da fala dos anteriores, eu tenho que voltar um pouco no tempo para poder explicar como que nasceu o sistema de proteção social, dito sistema de proteção social. A Lei 13.954, ela começou a ser desenhada no governo Temer e tomou força, junto ao governo Bolsonaro, quando a FENEM, uma federação que reúne todas as associações de oficiais do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar, totalizando 76 mil oficiais, ficou a cargo de levar esse sistema de proteção social junto para a Lei 13.954, de 2019. Erroneamente, feita somente por oficiais superiores, não dando a particularidade de cada polícia, de cada corpo de bombeiros em um país com uma dimensão continental, cada um com a sua particularidade, tentando uniformizar naturezas distintas. Feito isso, a FENEM, em acordo com o Conselho Nacional de Comandantes Gerais, elaborou o pacote que nasceu em Brasília e que trouxe essa confusão para o restante do país, todo mundo tendo que se adequar a uma coisa que foi construída a nível federal, nivelando por baixo em natureza distintas de trabalho. Quem serve hoje no Rio de Janeiro, tanto na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, serve em qualquer lugar do país, que está no mundo. Nós, hoje, temos, entre as plaças, um dos piores salários e, entre os oficiais, um dos maiores salários do país. Então, a gente começa a entender o porquê foi brindado esse sistema de proteção social, a participação das plaças nele. Não é só fazendo uma defesa de classe que não. É uma defesa da justeza outrora mencionada. Porque você não pode tratar o igual na medida que ele não ganha igual, na medida que ele não se desgasta igual. Querer falar da equiparação da Grete é menosprezar a natureza jurídica compensatória que a Grete foi criada. A Grete foi criada no início como compensatória para compensar desgaste físico, emocional, psicológico e de todos os males que a nossa atividade laboral traz para a nossa carreira e até para os nossos entes dentro de casa, que isso extrapola a ponto de chegar a um fluxo na ponte Rio-Niterói de pessoas queiram se jogar, na maioria praças. Então, se não pode equiparar, inverte a lógica de novo. Coloque a das praças em 192,5% e a dos oficiais em 122,5%. Porque se a natureza política, se a natureza jurídica é compensatória para desgastar esforço físico, emocional e psicológico, tem que dar de direito a quem está na ponta. Nós estamos falando de homens que entram em um plé de chamas, se jogam em um mar de ressaca, sobem o morro debaixo de bala. Não dá para comparar, não é fazer uma defesa de classe, tá? Ao trabalho de um oficial que está dentro de um gabinete com o ar-condicionado ligado. Não tem como comparar isso. Então, se não pode comparar, inverte a pirâmide. Ressaltando outro ponto aqui, em relação aos inativos, eu também sou inativo da Polícia Militar. Covardemente, eu falei isso na outra audiência pública, na Lei 13.954, ficou um vácuo se seria uma norma de eficácia de eficácia imediata, de eficácia contida. Fato é que o Rio Previdência pegou a pior interpretação e tacou no lombo de inativos e pensionistas. Pessoas com deficiência, portadores de doença grave e pensionistas que ganham abaixo de R$ 2.000, taxando, em cima do bruto, 10,5%. Uma atitude covarde. Tá covarde do sistema, não da pessoa. do sistema que obrigou a pessoa a fazer. Eu falei isso para o presidente do Rio Previdência em uma reunião há dois anos atrás que nós estávamos buscando junto ao governo do Estado, lá no governo Edson ainda, participar da construção desse sistema de proteção social, que não trouxe proteção nenhuma. Se protegeu, eu não sei o que eles estão querendo proteger, porque os mais vulneráveis estão à margem desse sistema de proteção social. E desde lá de trás, como pedimos a participação para construir junto, fazendo uma história diferente que foi feita em Brasília, que foi construída só por oficiais superiores, é justamente para poder levar a justeza que foi mencionada aqui nesta casa. Então, eu peço aos senhores que todas as emendas que dizem respeito para poder tirar um pouco o alívio de nativos, pensionistas e os ativos, que sejam acatados não só emendando para poder voltar para a sanção e veto do governador, mas que façam parte importante disso. A gente está atento do substitutivo para que lá na frente não incorra invício de iniciativa. a PGE, mesmo com a sanção do governador, isso não sana um vício de iniciativa. Então, é importante demais que todas as emendas constem em um projeto substitutivo, visando a particularidade de cada um. O cara que está reformado por invalidez ou doença grave, da pensionista, da alíquota previdenciária, respeitando o teto simples do INSS, dando isonomia com os funcionários civis que ficarem 14% do que excedia o teto simples do INSS, isenção do duplo teto para aqueles reformados por invalidez ou doença grave, que tem um custo altíssimo em medicamento, deslocamento, tratamento de saúde. Isso é fazer justezas. Os senhores estão tendo a oportunidade de fazer justeza, uma palavra até bonita, com um milhão de pessoas que vão votar no ano que vem. Ninguém quer falar em voto, mas a segurança pública pode ser o fiel da balança numa eleição para governador, para deputado nem se fala, mas principalmente para governador. E nós queremos, é o meu entendimento, o meu sonho, é falar para o governador que ele está sendo o melhor governador que a segurança pública poderia ter. E ele está tendo oportunidade de fazer isso agora. mexendo nisso tudo, tirando todos os penduricalhos que já foi falado, unificando a escala, tirando a gratificação. Nós temos 2 mil policiais no segurança presente e ganhamos 3 mil reais por um serviço que já é da natureza dele. Por que não acaba? Gratificação de BOP, gratificação de RECOM, de UPP, gratificação de segurança presente e dar tudo isso para o salário. Aí sim nós teremos a tão sonhada justezas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor André. Quero chamar aqui o senhor Sebastião, coronel Sebastião Alcântara Neto. Vai lá, vai lá. Eu queria dar aqui, chamar aqui o meu querido amigo Sérgio Aureliano, nosso secretário, presidente do Rio Previdência, para vir à mesa e, como ele foi citado, eu quero dar aqui o jeito de resposta para que ele possa se manifestar após as falas do coronel. Por favor. Com a palavra. Boa tarde a todos. Sou coronel da Reserva Alcântara. Atualmente trabalho com o coronel Salema na assessoria parlamentar. Desculpem a voz, é que estou saindo um resfriado muito forte. Na semana retrasada, conversando com o nosso líder de governo, o gabinete dele junto com o coronel Salema, eu sempre falo com relação à situação das pensionistas. Então, quando a pessoa escuta o nome pensionista, normalmente ela é cometida de uma amnésia seletiva. Ou seja, são pessoas invisíveis, são pessoas que não têm um poder de lobby, um poder de pressão, e, por conta disso, as reivindicações delas acabam sendo mitigadas, acabam sendo diminuídas. Tivemos uma frente parlamentar que hoje está em movimento aqui na LERJ, e é justamente para garantir a um grupo de pensionistas considerável, grupo esse de pensionistas cujos militares faleceram na ativa, e por conta de terem falecido na ativa, no cálculo da pensão não entra o auxílio-moradia. Então, a partir daí já começa a conta injusta da fixação do benefício de pensão por morte, deixando de considerar o auxílio-moradia. Então, a esse grupo de pensionistas é que, durante muito tempo, brigam na justiça, muitas ganham, outras não ganham, muitas falecem no caminho até a decisão judicial beneficiá-las, é que essa, é que a minha fala hoje é dirigida, que seja concedida a paridade ampla, geral e restrita para esse grupo de pensionistas que se tornou pensionista depois da emenda 41 de dezembro de 2003 até a data atual. porque hoje nós temos aí um cenário de desconto previdenciário isonômico para todas elas. Então, as pensionistas descontam na mesma alíquota em relação aos militares ativos e aos militares inativos. E o número considerável delas não tem direito à paridade, não é concedida a paridade. Isso por conta de um entendimento equivocado, de uma jurisprudência equivocada aqui nesse Estado. Falo isso por anos e anos observando, estudando e analisando esses casos. Nós nunca tivemos, a nível de pensionistas da Marinha, Exército, Aeronáutica, qualquer tipo de questionamento com relação a se elas têm direito à paridade ou se não têm direito à paridade. É simples assim. Tem direito à paridade. Mas aqui no Estado do Rio de Janeiro, não. Infelizmente, isso começou lá atrás. Houve a transferência da capital para Brasília em 1960. Tínhamos três polícias que atuavam aqui. Em 1974, 1975, fusão dos Estados Rio de Janeiro e Guanabara, surge a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E esse grupo de pensionistas dessa atual Polícia Militar como das polícias da Guanabara e do Rio de Janeiro. Tinham legislações distintas, específicas, mas que sempre as prejudicavam. Daí eu falo da situação do limbo jurídico, que é justamente o que acontece hoje com esse grupo considerável de pensionistas. Elas estão no limbo jurídico, coisa que não ocorre nas Forças Armadas. A Lei 13.954, ela veio como sendo um divisor de águas para essas pensionistas. Porque a lei é clara, é precisa e é concisa. É assegurada a simetria de tratamento entre ativos, inativos e veteranos. E as nossas pensionistas estão incluídas nessa regra do artigo da Lei 13.954. Muitos denominam essa lei como uma lei do mal, mas é uma lei que se constitui numa vanguarda para elas, uma conquista para elas. Agora, ela tem que sofrer algumas alterações. Infelizmente, não cabe aqui a alerja de fazer essas alterações. Mas o texto de lei que está em vigor, ele dá, sim, assegura a essas pensionistas o direito a tão sonhada paridade e integralidade e que isso hoje só é conseguido na justiça. Então, aproveito também para solicitar ao Rio Previdência que Doravante faça a caracterização do contra-cheque das pensionistas de acordo com a remuneração do militar. Hoje em dia, para você conseguir decifrar o que a pensionista ganha de acordo com o contra-cheque dela, você tem que ser quase um mago. Você tem que pegar a tabela de soldos, tem que fazer todas as variações possíveis, porque simplesmente no contra-cheque do Rio Previdência vem a rubrica pensão previdenciária. E é só. Então, que se faça que nem nas Forças Armadas. Acredito que muitos aqui sejam filhos de militares. Meu pai era da Marinha, a minha mãe é a pensionista do meu pai. O contra-cheque dela é igual ao contra-cheque do meu pai. Soldo de primeiro sargento, tempo de serviço. É que nem seja o nosso contra-cheque. O contra-cheque da pensionista tem que ser o espelho do contra-cheque do militar. Isso transmite transparência e credibilidade. Para concluir, coronel. Concluindo, gostaria de agradecer primeiro a Deus por estar aqui. No final de semana eu fiquei arriado, mas estou aqui para poder falar um pouco para as pensionistas e vamos seguir em frente com a nossa luta. Boa tarde a todos. Quero chamar aqui o sargento Câmara enquanto ele se desloca para a tribuna. Vou passar a palavra ao Sérgio Oreliano, caso que quiser fazer algum comentário. Está ligado. Alô. É bem rápido. Boa tarde, deputado Márcio Pacheco. Boa tarde, deputado Rodrigo Murim. Eu acho que não tem mais nenhum deputado, mas em nome deles dois eu cumprimento todos os deputados, coronéis, corpo de bombeiro, polícia militar, reformados e aposentados, que não é aposentado. Só esclarecer dois pontos. O Rio Previdência, a partir da Lei 13.594, ele não é mais responsável pelo pagamento, hoje pelo pagamento e pela... Ele só é responsável pela gestão de encaminhar para o banco. Inclusive, a gente tem feito alguma gestão para sair do contra-cheque o nome Rio Previdência, porque ela não pertence mais ao Rio Previdência. A proteção social é do tesouro do Estado. Ou seja, não existe nem contribuição patronal, porque ele recebe a contribuição do servidor e essa diferença que em banco é o tesouro. O Rio Previdência faz a gestão do pagamento. Ele simplesmente vem para nós. A relação das pessoas que vão receber aposentados e pensionistas, o valor, e a gente simplesmente encaminha para o banco. A gente não faz mais concessão nenhuma. segundo, é com relação à contribuição da isenção do pessoal que tinha uma isenção de até dois tetos. O que acontece? Na verdade, houve um problema. Lá em 2016, a PGE fez um parecer contrário a essa isenção que ela só foi aplicada agora em 2020, porque eu não sei, porque não é a gestão do Rio Previdência. entendeu? Esse parecer, nós temos até cópia para disponibilizar para quem quiser, foi em 2016, porque me parece que o Estado tinha que fazer uma legislação para dessa isenção e o Estado não fez. Como o Estado não fez essa legislação, a PGE deu um parecer contrário a continuar. E foi exatamente junto com a 13.594. Por isso, ficou parecendo que foi tirado agora. Era para ter sido tirado em 2016, que não foi. O parecer da PGE está lá, de 2016. E não foi o Rio Previdência o autor disso. Isso foi um parecer da PGE que foi para a folha de pagamento que aí começou a não mais isentar os pagamentos. como nós temos o expertise da Previdência, que o militar agora não faz parte da Previdência, o militar agora faz parte da Proteção Social. Agora, como a gente conhece, tem o expertise da Previdência, a gente pode colaborar, e estamos colaborando, participamos na parte da Proteção Social, não da parte da remuneração, mas na parte da Proteção Social, nós participamos da construção dentro de uma comissão, mas volto a insistir, contudo, o Rio Previdência estará sempre de portas abertas para discutir qualquer assunto e a gente levar, logicamente, para os comandantes e principalmente para o Tesouro Estadual, que é o que faz hoje a gestão da Proteção Social. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Com a palavra o sargento Câmara. Boa tarde a todos, boa tarde aos novos deputados, deputado Márcio Pacheco, deputado André Siciliano, presidente dessa casa, que nos oportunizou tudo isso, cumprimentar os novos colegas, praças e oficiais, aos inativos, reformados, veteranos e as pensionistas. Meus amigos, o que eu venho falar hoje aqui, e estou sendo repetitivo, porque já fomos antecedidos por nobres deputados, como o deputado Luiz Paulo, que, na discussão das emendas semana passada, falou sobre integralidade e paridade. Então, a gente não tem como discutir aqui qualquer outra coisa se os veteranos que já passaram por tudo isso que nós estamos passando, que hoje nós estamos na ativa, não sejam abarcados nesse projeto. não tem como a gente falar. Como é um lema nosso, de um grupo que nós estamos aqui representando, que fala por mais de 46 mil pessoas, é tudo ou natas. Ou os inativos, pensionistas e veteranos, entram nisso, ou os ativos vão se sentir totalmente prejudicados. Porque se eu não penso hoje sendo ativo, no amanhã, porque amanhã Deus pertence. eu não sei se amanhã eu estarei aqui, eu não sei se amanhã minha esposa vai estar, os meus filhos, no qual tive hoje a notícia que minha esposa está grávida, eu não sei, meus dois filhos, eu não sei. Então, não tem questão de falar aqui que, ah, eu estou falando. Nós estamos falando sim, nós temos que falar dos veteranos, das pensionistas e dos ativos que estão aí morrendo e lutando. A Grete é uma questão de honra. Ela já foi maior para os soldados, ela já foi maior, mas é injusto, porque é a gratificação de regime especial de trabalho. Militares são servidores especiais. Militares, com todo respeito aos civis, eles fazem um juramento na sua formatura que, mesmo com o sacrifício da própria vida, eles vão se sacrificar pelaqueles que eles nem conhecem. E lembrando aos nobres oficiais, principalmente da nossa casa, Corpo de Bombeiros, no hino da Academia dos Soldados, na Academia dos Bombeiros, que são os oficiais, ela diz lá que se comanda heróis. Os oficiais no Corpo de Bombeiros aprendem a comandar heróis. então todos nós, aqueles que saem das suas longas viagens das suas residências, que estão aí longe das suas casas, eles precisam estar equiparados em tudo isso que está havendo aqui. Então, isonomia, paridade, integralidade, é algo fundamental. E me desculpa ao senhor, esse desconto previdenciário pela emenda 103 de 2019, ela é inconstitucional e ilegal. Porque lá ela diz que deveria ser referendada por esta casa. Em todas as entes federativas, elas precisariam ser referendadas. Então, desde março do ano passado até agora, esse desconto é ilegal e inconstitucional. Com todo respeito à sua sapiência, já que o senhor está aqui humildemente falando de aprender, está lá na emenda, lá no finalzinho, salvo engano, artigo 21, artigo 22, posso estar aqui me enganando aqui pelo nervoso, mas deveria ser referendada. Então, os novos parlamentares, os 70 parlamentares têm a chance de estarem fazendo a sua história aqui como deputados, como representantes do povo e fazer o melhor projeto. porque o nome está escrito ali Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos, muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, sargento, e lhe felicito pela paternidade. Deus abençoe você, sua família, esposa, seu novo menino, a um menino. Deus abençoe vocês. Sargento Portugal, por favor. Sargento Câmara. Não é isso? O senhor tem três minutos, sargento. Uma boa tarde a todos. Como bem falou o deputado Márcio Pacheco, eu sou um sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro há 22 anos, e o que eu esperava hoje era justamente que fossem entregar uma folha em branco para reescrever essa reforma que foi entregue na casa. porque ela não me representa em momento nenhum em nada. Eu não conheço um praça que tenha participado da confecção dessa nova reforma. Então, com isso, eu não tive a transparência, como foi bem falado no início aqui pelo Coronel do Bombeiro, desde dezembro de 2019 tiveram a oportunidade de convocar inúmeras pessoas para participarem. Eu acredito e eu participo de um grupo com 45 mil praças. desse grupo saíram 62 emendas. Será que nós não somos capazes de colaborar? Até quando a gente vai ficar sempre de lado enquanto a gente pode produzir algo para a corporação? Se a maioria é composta por praças e uma minoria escreve, com todo respeito, essa minoria não sabe o que a maioria está passando. A gente não vem para alerje para fazer discurso bonito nem para agradar A, B ou C. A gente vem para mostrar que alguma coisa não está funcionando legal. Talvez a casa não saiba, mas agora há pouco tempo a Polícia Militar ofereceu cursos da Fundação Getúlio Vargas para oficiais com gastos de 4 milhões. Eu não vi um praça participando disso. Os pilotos praças não podem pilotar a aeronave porque vão ser chamados de comandantes. então em 2021 até quando a gente vai carregar ainda o passado num presente real e como é que a gente pode semear hoje no presente um futuro maravilhoso pra todos nós? Como a gente deixou bem claro aqui, a Grécia tem que ser equiparada pra todo mundo ou que alguém venha aqui e faça uso desse microfone ou do plenário pra explicar que um tem que ganhar mais do que o outro. E eu pensei que hoje nós fôssemos ter dificuldade de entendimento para os deputados. Não. Eu vi aqui hoje eu acredito que seja a comissão que elaborou essa reforma que lá em cima está escrito proteção e eu não me sinto protegido em momento nenhum por ela pelo contrário eu me sinto totalmente abandonado por ela quando eu olho pra cima eu não vejo uma porta abrir pra eu poder entrar e participar da confecção. Eu estudei. Eu sou formado em Direito sou pós-grado de Direito Militar então eu quero saber o que a corporação tem pra mim de atrativo com 22 anos eu não fiz o CAIS ainda e a culpa não foi minha meu comportamento é excepcional o que eu há ficou sem abrir cinco anos então o que foi falado aqui deputado como eu posso chegar a major se nem primeiro sargento eu saio pra mim se tornou impossível cadê o estímulo pra corporação se quando limitam a idade da gente pra fazer prova pra escola então hoje essa reforma que foi apresentada aqui ela é totalmente desfavorável aos praças nós falamos por um tempo que a gente não ouviu nenhuma reclamação de oficial sobre essa nova reforma e eu continuo falando que não ouvi também até agora eu vi uma tentativa de convencimento que o que foi feito foi o melhor pra todos e eu pensei que deveríamos convencer os parlamentares e eu vi os parlamentares convencendo ao nosso estado maior que o que foi feito foi errado então tem alguma coisa errada eu acho que todos nós devemos aprender nunca faltando com a disciplina com a legalidade e com a estratégia mas a participação de todos em 2021 eu passo ao deputado Marcio Pacheco ela foi totalmente vedada as praças e que essa casa aqui nunca mais permita que isso aconteça de maneira totalmente eficiente vocês estão intervindo e eu espero que o meu futuro infelizmente passe pela casa eu queria que estivesse chegado já pronto com um futuro totalmente brilhante para todos eu encerro aqui meu discurso quero agradecer a todos os deputados que estão ficando do lado da gente todos os deputados que emendaram a todos os grupos que trabalham sério a todas as pessoas que passaram noites em claro para fazer emenda uma reforma com duzentas e poucas emendas é sinal que ela não representa a gente uma boa tarde obrigado sargento vou chamar o tenente Newton da Silva o senhor tem três minutos tenente por favor já é boa tarde boa tarde a todos vou tirar a máscara aqui presidente da mesa meu amigo Rodrigo Amorim boa tarde obrigado pela honra de participar nessa sessão nosso presidente do Rio Previdência Sérgio Aureliano já tivemos algumas reuniões e a gente nunca chegou realmente a um objetivo que todos fossem beneficiados eu recebi aqui agora é uma coisa que a gente tem que cobrar que é toda a questão nossa da Previdência ou por sistema mudança proteção social a gente tudo tem que falar do Rio Previdência eu sempre repito aqui nessa casa utilizo o microfone para isso que tem a CPI do Rio Previdência que está encerrada em julho e a gente está aguardando a publicação dessa CPI do Rio Previdência então é isso que tudo se resume nessa Previdência entre um dos que estão pedindo de indiciamento é o senhor Gustavo Barbosa ex-diretor do Rio Previdência ele agora é simplesmente secretário de fazenda do governo de Minas galera de Minas atenta aí rapaziada senão vocês vão estar igual a gente aqui infelizmente a gente está aqui isso aqui já foi falado porque as corporações militares tanto o bombeiro militar quanto a polícia militar não permitiu que por exemplo o Nata das Praças participasse o SOS Polícia participasse em discussões também sou policial militar sou da RR também sou advogado aprovado na OAB e não tive a oportunidade de participar desse processo dessa mensagem que foi encaminhada para cá e não foi por falta de solicitação não ouvia pensionista não ouvia o inativo e não ouvia o ativo como categoria infelizmente está nos trazendo essa casa aqui hoje todos aqui tem seus compromissos eu tenho meus compromissos se essa mensagem já viesse em chuta das corporações para a Casa Civil com certeza nós não teríamos essas doenças públicas senhores deputados entendeu senhores deputados importante aí que a gente não teria tá essa discussão aqui hoje essa audiência pública se as corporações ouvissem as categorias nada contra os coronéis nada contra os comandos das corporações mas eu acho que a gente tem que ter uma coisa dentro das das corporações militares que se chama gerência participativa todos os interessados devem participar desses discursos que afetam diretamente as nossas vidas é importante levem isso para o nosso secretário secretário de defesa civil de maneira que a gente tenha essa gerência participativa de maneira que todos participem dos problemas das nossas corporações valeu esse é um pedido que eu faço para os senhores que estão aqui outra questão vou se pontuar essa questão em relação tá lá no artigo 20 ou 21 no artigo 21 excluíram o ativo que está lá na lei 13.954 2019 da condição caso ele seja excluído a família receba o salário tá excluído tá aqui tá quem que mantiveram excluíram os ativos só mantiveram reserva remunerada e reformado não é isso coronel só que na lei 13.954 2019 ela segura o direito aos oficiais e aos praças com estabilidade se garante isso na lei 13.954 então aqui na mensagem teria que também ter essa garantia para os policiais da ativa e eu sou da reserva remunerada mas se está previsto lá na 13.954 vou repetir que os oficiais e os praças caso sejam excluídas as famílias recebam para concluir tenente recebam o seu benefício o seu pagamento aos seus proventos que esse direito seja assegurado também aos nossos militares da ativa obrigado desculpa muito obrigado tenente último inscrito sargento Lopes o senhor tem três minutos sargento por favor inicio minha fala parabenizando a mesa em nome do deputado Márcio Pacheco doutor Sérgio Aureliano também coronel Salema Rodrigo Amorim agradeço também aos nobres companheiros oficiais e praças da corporação do corpo de bombeiros da polícia militar eu vou procurar ser bastante breve eu acho porque eu sou o último e tudo foi falado então eu só queria fazer o devido adendo nada disso da maneira que está sendo feita hoje deveria estar acontecendo como está acontecendo hoje por quê? como o nobre coronel falou são quase dois anos que essas matérias estão sendo discutidas dentro das corporações o Rio Previdência ela ajudou a Casa Civil ajudou mas isso basicamente foi discutido a revelia das representações das categorias da base a base não foi ouvida a base simplesmente ela foi ignorada e aí o que que chegou a essa casa? chegou um texto que apesar de curto ele é perigoso como o tenente Newton da Alciva disse a 13954 ela tem artigos que aqui chegaram de outra maneira questão da morte ficta isso demonstra o que? não há uma vontade tácita ali de simetria a simetria é uma simetria entre aspas não estou culpando nem culpabilizando ninguém é um fato é presente lá no artigo 20 do capítulo 1 da 13954 e aqui chega de maneira diferente exclui os ativos aí da proteção da morte ficta e aí eu também vou usar aqui o termo usado pelo nobre coronel do corpo de bombeiro justeza eu acho que está faltando justeza nesse texto e a casa como dito pelo próprio presidente André Siciliano ela tem a oportunidade de desfazer a maior covardia já feita nesse estado em relação aos direitos dos militares tá a gente atuou junto a previdência civil a gente atuou junto ao direito de todos os servidores manutenção do triênio a questão da recomposição salarial e tivemos da casa toda a atenção possível e o que a gente pede agora é isso a mesma atenção e o mesmo tratamento isso quer dizer o que? simetria no tratamento não é possível imaginar como também exemplo dado aqui que uma servidora que uma pensionista militar que ganha ali dois mil reais ela tenha 10,5% da totalidade dos seus vencimentos tá sendo retirados a título de contribuição previdenciária ah não é previdência é contribuição militar inativa não é previdência porque ela já pagou a conta quem não pagou a conta com suor pagou a conta com sangue porque ela se ela é pensionista ela perdeu alguém tá então é inadmissível que se faça essa comparação e outra coisa tá não é questão de justiça mas quem ganha mais tá quem ganha 30 mil reais 20 mil reais 10 mil reais quando perde 10,5% não tem a sua sobrevivência diretamente afrontada agora quem ganha 2 mil tem quem ganha 3 tem inclusive veteranos que já tem um altíssimo custo aí pra tentar sobreviver pra manutenção das suas sequelas e tem aí retirados aí seus 10,5% enquanto a lei do Rio de Janeiro diz que deveria ser 14 sobre o que ultrapassa lá o teto do regime do regime geral da previdência ou seja tratamento distinto sobre as mesmas questões então então pra não me alongar eu sou o último a falar peço ao nobre deputado aos nobres deputados que deem o devido tratamento à categoria militar muito obrigado a todos obrigado sargento nós não temos mais inscritos teremos mais uma audiência pública na quarta-feira segundo assim nos orientou o presidente André Ciliano é uma matéria de fato muito importante fundamental os argumentos aqui defendidos neste nesse projeto de lei merecem e carecem de um amplo debate será resguardado serão resguardados esses direitos e esses entendimentos eu já tenho recebido aqui algumas informações importantes eu queria estabelecer algumas premissas porque são 261 emendas muitas dessas emendas sem uma análise muito avançada elas inclusive não seriam objeto dessa legislação porque elas não têm necessariamente um caráter menção com o tema mas serão avaliadas por uma questão até de mérito e respeito ao parlamentar que apresenta eu já encaminhei inclusive conversando com a equipe técnica da PM dizendo que aquilo que não não prejudicar mesmo que não tenha um caráter prejudicial nós vamos permitir que avance para que o parlamentar possa fazer o seu debate o discurso então nós vamos tentar aprovar o maior número de emendas possíveis e aí falo como presidente da CCJ o nosso caminhamento é nesse sentido quero aproveitar aqui para agradecer o subsecretário Adilson da Casa Civil que juntamente com toda a equipe do secretário Nicola se esforça nesse entendimento que se a gente às vezes apertar muito a torneira no quesito constitucionalidade de fato muitas dessas emendas não seriam aprovadas não é demérito mas é fato a legislação seria não é objeto da lei e a gente nem aprovaria então nós vamos fazer um trabalho nesse sentido eu fui um defensor e eu quero agradecer o secretário o coronel Luiz Henrique e o coronel Leandro porque eu defendi a questão dos pensionistas das pensionistas e dos pensionistas estiveram comigo eu conversei e nós vamos defender o direito adquirido dos pensionistas é uma posição já do líder de governo então eu já quero dizer aqui que tenho meu compromisso com a categoria um debate será feito que é a questão da Grete isso nós vamos debater mais vamos ampliar essa questão o ponto não está fechado mas nós temos dificuldades algumas dificuldades nós vamos precisar enfrentar com muita tranquilidade com muita democracia sobre esse tema a questão dos 30 anos não vão perder direitos nós já batemos esse martelo o próprio governador já se manifestou a esse sobre esse tema então eu quero aqui a questão dos 30 anos quem não vai perder direito a respeito disso pensionistas eu particularmente tive uma reunião com o coronel Salema o tal do Rodrigo Amorim nós não vamos perder pensionistas não vai perder direitos nós já estabelecemos essa questão e a gratificação a GRAM tem um debate aqui que eu já quero estabelecer o coronel aqui a pouco fez o seu manifesto só para a gente entender acho que se não ficou claro para todos eu quero já deixar claro este ponto específico que é a questão de quem já está na inatividade que é sobre o artigo 42 e 43 quem já está na inatividade recebe hoje o posto acima e o adicional da inatividade o novo inativo terá direito a GRAM então havia uma discussão sobre a criação por conta desta GRAM de uma super categoria se a ela fosse dado os dois direitos então o que que pelo que eu já prestei atenção ainda estamos debatendo pelo que eu prestei atenção na lei é se esse novo inativo optar pela GRAM ele não terá o adicional de inatividade e o posto acima é isso estou certo coronel? é a emenda que nós estamos estabelecendo mas nós estamos debatendo isso mas por quê? porque se este novo se este novo inativo ou o antigo o inativo tem se ele quiser ter direito a GRAM ele perde o adicional de inatividade e o posto acima ele não terá este essa é a proposta são neste novo regime quem já é inativo e tem o direito do adicional de inatividade e o posto acima se ele optar pela GRAM ele vai perder porque ele não pode ter adicional de inatividade posto acima e GRAM se este novo inativo não terá direito ao adicional de inatividade posto acima porque ele já não existe mais pelo que me parece esse é um entendimento que já está em discussão são as três questões que eu aqui já gostaria de avançar nas outras questões ainda há muito debate a ser feito 30 anos não perderá direito pensionistas nós vamos defender e essa questão me parece deputado Amorim já vai estar no texto da lei e eu quero propor que em especial essa questão justamente para ver equiparação outra questão que foi debatida aqui o deputado Luiz Paulo já defendeu que é a questão da não me fugiu o nome da paridade paridade também vamos defender paridade no texto do substitutivo da CCJ nós não vamos ter esse tipo de problema o que nós vamos ainda enfrentar uma grande discussão é a questão da Grete ok vamos debater vamos ter mais uma oportunidade quarta-feira eu só pediria com muita muito respeito a toda a categoria como nós vamos ter mais uma audiência pública os inscritos poderiam ser na minha opinião diferentes novos inscritos outros debates eu vou abrir a mesma inscrição para quem falou hoje não precisa de audiência pública na quarta-feira então quero pedir a todos que querem defender inclusive um novo ponto de vista mais debates na quarta-feira novos interlocutores senão não tem sentido duas audiências públicas ok então nada mais havendo a tratar eu quero agradecer em especial os representantes da comissão que debateu o tema muito obrigado aos tenentes coronéis aos coronéis enfim aos oficiais a Anata das Praças essa casa é da democracia precisamos defender a todos os que estão aqui nominalmente eu agradeço ao coronel Leandro ao secretário ao coronel Luiz Henrique as pensionistas eu dei minha palavra desde o início portanto nós vamos cumprir mas eu também já queria dizer aos pensionistas na pessoa da senhora que desde o primeiro momento o oficialato os coronéis os secretários na mesma medida em que eu fiz a defesa deputado Amorim os secretários anuíram e assim nós estamos fazendo uma defesa não há aqui uma intervenção da Assembleia no contrário do que pensa o secretário não é isso desde o primeiro momento o secretário coronel Luiz Henrique o coronel Leandro se colocaram à disposição e a ordem para que a defesa das pensionistas fosse à mesa e assim fizemos não é um debate só do parlamento é um consenso agradecer aqui o meu querido amigo Sérgio Orelhano do Rio Previdência a todas as senhoras e senhores sejam sempre muito bem-vindos nessa casa está encerrada a nossa audiência pública muito bem-vindos muito obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri